Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Plenarinho da LESC para a realização deste evento, o curso de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é José Ayrton Stank, sou gestor do Núcleo de Qualificação Profissional da Escola do Legislativo. Em nome do presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, o presidente da Escola do Legislativo, deputado Júlio Garcia, e da coordenadora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, desejamos a todos um excelente evento e boas-vindas a este sertão. A Escola do Legislativo, através do Núcleo de Qualificação Profissional, tem a competência de promover eventos de qualificação, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da LESC e câmaras de vereadores do Estado de Santa Catarina e, eventualmente, de servidores de outros órgãos da administração pública. Para a prestação de serviços de excelência em suas respectivas áreas de atuação e competência, propiciando processos de educação continuada e de desenvolvimento humano. O curso de LGPD, que ora se inicia, foi uma solicitação feita à Escola do Legislativo pelo Grupo de Trabalho, que foi instituído pelo Ato de Mesa 483, de 20 de outubro de 2022, que tem a incumbência de promover a implantação da LGPD no âmbito da LESC. E, para a realização deste evento, houve o concurso e o esforço e o empenho de vários servidores de todos os órgãos administrativos da Casa, que nós queremos agradecer, em razão do exíguo tempo que tínhamos para torná-lo efetivo. Mas, felizmente, conseguimos, até com o empenho de muita gente, especialmente a nossa servidora, Marta. Eu quero agradecer aqui, ao vivo, do seu empenho também, não só nesse curso, mas de todos os cursos que o núcleo tem promovido lá pela escola, o que nos honra muito em poder estar participando desses eventos, que poucos, muitas vezes, sabem do esforço que houve por trás disso. E aqui eu não vou nem nominar a direção geral, a chefia da presidência, os órgãos administrativos que concorreram para isso. Mas, enfim, fica um agradecimento a todos. O curso de LGPD tem uma carga horária de 8 horas, ele inicia-se agora, indo até as 18 horas, e continua amanhã, às 8 horas, até às 12. O participante fará jus a um certificado de conclusão do curso, se obtiver pelo menos 75% de presença. Se essa frequência for menor do que 75%, o participante terá direito apenas à declaração de participação. A justificativa deste curso LGPD, que consta do projeto da escola, A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma lei federal, 13.709, de 14 de agosto de 2018, ela instituiu regras expressas de como deve ocorrer o tratamento de dados pessoais, visando assegurar sua proteção e salvaguarda, por pessoas jurídicas de direito público e privado. Em síntese, a LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Vale dizer que há rígida imposição legal para os cuidados e medidas que devem ser adotadas pelo poder público, como é o caso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais do cidadão, notadamente os de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, fixando limites para o fluxo, tratamento e controle de seus dados pessoais, com vistas a impedir o seu vazamento e o uso indevido. Por conseguinte, a LGPD previu também um sistema de apuração de responsabilidade e de aplicação de sanções pelo uso ilegal dos dados pessoais, ao dispor que o controlador ou o operador, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, sendo, portanto, obrigado a repará-lo. Importante observar que a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, sendo que, a partir de então, todas as instituições públicas já devem adequar-se aos seus ditames. Nesse aspecto, urge ressaltar que, recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como lembrado pelo professor Pironte, durante as nossas tratativas, divulgou a primeira listagem de oito processos sancionatórios que aguardam a conclusão pela agência, dos quais sete estão vinculados à administração pública direta ou indireta. Pois bem, para trabalhar esse tema tão relevante e importante, urgente, que se faz de sua implantação, especialmente aqui na LESC, eu passo, então, a leitura de um breve currículo, mas muito breve mesmo, porque o currículo do Dr. Rodrigo Pironte é muito extenso, e fazendo, assim, a sua apresentação. O Dr. Rodrigo Pironte é pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madri, é doutor e mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vice-presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o IPDA, foi eleito, nos anos de 2021 e 2022, advogado mais admirado em compliance do país, e o mais admirado no ranking geral entre os advogados do Paraná pelo Editorial Análise, e o mais admirado do Brasil no ranking Compliance on Top 2022. Autor de várias obras jurídicas nas áreas de controles internos, Compliance, Gestão de Riscos e LGPD. Advogado, sócio e CEO do escritório Pironte Advogados. Com a palavra, Dr. Rodrigo Pironte. Obrigado. Obrigado, José. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, está bom. Bom, o José quase que resumiu o curso em relação à importância dele, mas o meu objetivo aqui, na verdade, é bater um papo com vocês sobre as questões práticas de proteção de dados. É claro que, durante a minha apresentação, muitos conceitos vão ser passados, porque é importante que vocês saibam quais são os conceitos para que vocês possam aplicar isso no dia a dia. Mas o mais relevante em relação a todo esse contexto são as questões práticas que vocês diariamente tramitam dentro da Assembleia, muitas vezes sem saber da importância e da responsabilidade que elas têm em relação à proteção de dados. Então, a ideia aqui, ainda que eu vá seguir o material, a ideia aqui é que a gente tenha um grande bate-papo mesmo. Portanto, fiquem bem à vontade para levantar a mão, interromper, perguntar, questionar, no momento que quiserem, sobre qualquer aspecto que venha a ser tratado por mim, porque o importante desse curso é que vocês saiam daqui com uma capacidade maior de interpretar a lei e de aplicar a lei. Quem faz parte do grupo de trabalho de LGPD aqui? Só para entender. Então, vocês, obviamente, já estão bem avançados em relação à lei. A gente vai conversar sobre alguns aspectos técnicos importantes. O José deixou claro. A lei, na verdade, é uma legislação de 2018, que teve um período de adaptação de dois anos para que a sua vigência integral fosse iniciada. Isso não quer dizer que, desde 2018, a gente já não tivesse que ter alguns aspectos e mecanismos de proteção de dados. A gente já deveria. Algumas questões eram autoaplicáveis desde 2018, mas, em 2020, houve uma preocupação maior, principalmente do setor privado, em relação à adequação à lei geral de proteção de dados. No setor público, é tudo um pouco mais complicado, e, naturalmente, é assim, em razão não só dos aspectos burocráticos que envolvem o regime jurídico-administrativo, mas também, e muito porque, vocês vão perceber, essa legislação, muito embora seja uma legislação aplicada ao setor público, ela não se preocupou muito com o setor público. Ela se preocupou com o trâmite e o tratamento dos dados na iniciativa privada. E, lá no artigo 23, capítulo 4, ela traz a ideia de interesse público, mas ela não explica, por exemplo, o legítimo interesse em relação ao interesse público. As bases legais, a gente já não sabe, efetivamente, se a base legal prioritária é a do artigo 23, depois eu vou falar sobre isso, mas só para vocês entenderem o problema que a gente tem aqui, na Assembleia e em outros órgãos públicos. Se a base legal é do artigo 23, ou se essa base legal é uma base legal derivada do artigo 7. Então, a gente tem aqui alguns aspectos que são complexos, naturalmente, e que eu vou tratar com vocês para vocês entenderem, tentando, e eu juro que eu vou fazer isso, ainda que eu seja advogado, eu vou trazer aqui uma ideia de um bate-papo sem juridiquês, e eu vou tentar trazer isso para a realidade de vocês, sempre com vários exemplos, para vocês verem a importância que vocês têm, inclusive na utilização das redes sociais. Porque vocês, dependendo de como vocês utilizam a rede social, eu tenho um amigo, por exemplo, que faz, ele vende algumas coisas pela rede social dele. Ele não tem ainda o arrasta para cima, ele não é tão organizado, mas ele coloca lá para vender. E aí ele capta os dados de cadastro e etc. pelo Instagram. E aí eu falei para ele, eu falei, fulano, você sabe que você é controlador de dados, você tem que ter um processo de adequação à LGTB. Ele falou, você capta dados, você realiza atividade econômica por meio de rede social, você capta dados, essas pessoas são suas clientes, você tem que ter um processo de adequação. Claro que eu estava brincando com ele, porque ele é uma pessoa física que capta dados, ou seja, o processo de adequação dele é quase que caseiro. Mas a lei também se preocupa com isso. Controladores, pessoas físicas que captam dados por meio de Instagram, por meio de LinkedIn. E os dados que vocês põem lá são dados públicos, não são? Se vazar uma foto do seu Instagram, e se alguém utilizar essa foto, você pode utilizar a LGTB para responsabilizar essa pessoa ou não? Ou o dado que está lá no seu Instagram, a foto é um dado? Isso é outra questão que a gente... A foto é um dado? Se é um dado, é um dado biométrico ou é um dado direto? Então, são pequenas questões que a gente, no dia a dia, acaba fazendo e a gente não se toca da importância que isso tem na nossa vida mesmo, independentemente do nosso negócio. E o negócio de vocês é cuidar bem dos dados e tratar bem os dados que vocês captam e coletam na Assembleia. Essas são outras questões que a gente vai tratar aqui, bastante importantes. Até que limite a minha responsabilidade em relação à LGTB, dos dados que eu capto, por meio dos mecanismos de captação que tem a Assembleia. É dizer, essa lista de presença, vocês concordam comigo que é uma coleta de dados? É uma coleta de dados pessoal. Então, vocês têm que saber o que vocês vão fazer com esta lista. O descarte desta lista é tão importante quanto o descarte ou o tratamento que vai ser dado em relação aos dados coletados lá na portaria, dentre outras coisas. Então, são questões que fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente nem se toca. Então, para começar a bater esse papo, primeiro eu queria agradecer a toda a gestão da Assembleia por permitir que eu esteja aqui hoje. A gente realmente fez um esforço bastante grande para que esse curso fosse realizado na data de hoje, até em razão da minha dificuldade de agenda. Então, agradecer. E eu espero cumprir aqui com o objetivo desejado por vocês, que é trazer questões importantes de LGTB vinculadas à Assembleia especificamente. Bem importante também, antes da gente começar a bater esse papo, amanhã, antes de nós finalizarmos, muito provavelmente no segundo período da manhã, eu vou passar um exercício prático com vocês, para vocês, e esse exercício é fundamentalmente importante para o comitê, principalmente, para vocês elaborarem junto comigo aqui um item só, um aspecto só, de um inventário de dados, ou daquilo que a gente chama de data mapping, que é o mapeamento de dados e a matriz de risco. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, que é um exemplo fulcrado em normas ISO internacionais aplicadas à proteção de dados, para vocês terem um modelo, porque eu acho que isso é super importante, para vocês poderem trabalhar depois em cima de alguns modelos e avançarem nesse tema. Porque esse é o grande problema. Esses dias, o pessoal do Comitê de Proteção de Dados, Segurança e Informação do TCU, me chamou para dar uma palestra lá para eles. Foi uma palestra pequena, virtual, para 15 pessoas, 16 pessoas, era só para o grupo de trabalho, para o comitê do TCU, para a gente debater alguns aspectos. E o meu tema lá era desafios de proteção de dados no setor público, e principalmente os desafios ao controle externo. Eu falei, o que eu vou falar com o TCU sobre desafios de proteção de dados no setor público? Os desafios são vários, mas quais são esses desafios? E aí eu separei, para vocês entenderem como é desafiador, eu separei em três grandes aspectos para depois a gente poder debater. O primeiro desafio que a gente tem de tratar do tema hoje é porque nós ainda não temos, esse é um desafio normativo, nós ainda não temos uma regulamentação sobre vários aspectos que são importantes ao controle de dados da Assembleia. Por exemplo, esses dias nós tivemos uma coleta de... um chamamento público para a coleta de opiniões da sociedade civil sobre o relatório de impacto à proteção de dados. Então, a NPD ainda não disse o que é efetivamente o relatório de impacto à proteção de dados. Qual é a carinha desse relatório? Como é que eu tenho que fazer esse relatório? É um relatório de 40 páginas ou é um relatório de duas? O que tem que ter nesse relatório? A NPD ainda não disse. E a lei não diz. A lei diz que é um documento do controlador, vocês vão ver isso daqui a pouco, que é um documento do controlador, portanto obrigatório, e se é um documento do controlador, você tem que ter antes do problema acontecer, então tem que ser vinculado à sua gestão de risco, que deve ser elaborado quando os processos de tratamento de dados indicarem um possível prejuízo aos direitos fundamentais dos cidadãos, dos titulares de dados. Então, como é que a gente vai elaborar isso? De onde é que a gente vai tirar isso da cartola? Não dá. Então, é um desafio. Agora, a gente teve, na semana passada, mais um chamamento, mais uma audiência pública, um chamamento de opiniões da sociedade civil para falar sobre incidentes de segurança. E os incidentes de segurança acontecem. Eu atendo no escritório uma grande empresa de telecom, e os incidentes sempre acontecem, e a lei de Murphy existe, quando a gente não quer. Então, a minha cliente me ligou, era um sábado à tarde, quatro horas da tarde, eu estava numa festa, me lembro, eu estava numa festa de aniversário dos meus filhos, não era o aniversário dos meus filhos, era do amiguinho deles, numa chácara, o telefone pegava muito mal, e eu olhei e falei, está me ligando a essa hora, num sábado? É problema? Atendi. Pironte, tudo bem? Tudo. Preciso da tua ajuda. Falei, o que aconteceu? Ah, não, o nosso DPO acabou, o DPO é encarregado de dados, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para quem não sabe ainda o que é, mas é a pessoa responsável por essa comunicação interna, quando há um vazamento de informação, quando há qualquer questão vinculada à LGTB. O nosso DPO nos ligou aqui, disse que houve um sequestro de dados importante, e o sequestrador está dizendo que, se a gente não pagar os dados até X horas, a gente nunca mais vai ver esses dados, e são dados de cadastro de consumidores importantes, da região sudoeste do estado, e etc e tal, que, se a gente não tiver, a gente não consegue cobrar a conta, não consegue saber qual é o nível de relacionamento que tem. Calma, 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 calma. Sabe o que a gente vai fazer? O quê? Dar uma banana para o sequestrador. Mas por quê? Porque a gente já fez todo o trabalho, fique tranquilo, a gente falou com a tua TI na semana passada, fizemos os testes e etc e tal, vocês têm backup de tudo isso, ele não sabe ainda, por isso que ele está... Mas vocês não precisam se preocupar, o que a gente vai fazer agora é fazer a comunicação de incidentes de segurança, pede para o teu DPO me ligar, ele já sabe o que tem que fazer, já tem todo o desenho de processo, ele vai fazer isso, a gente vai comunicar à NPD, vamos ter que comunicar aos titulares de dados, porque esse sequestrador tem os dados, pode ser que esses dados sejam usados para outras coisas agora, mas a tua vida financeira está tranquila, você não se incomode, o teu relacionamento com o cliente está tranquilo, porque o teu trabalho, a tua lição de casa você já fez. Imagine se eles não tivessem feito a lição de casa, eles estavam na mão do sequestrador de dados, e isso acontece diariamente. E aí o que aconteceu? A NPD agora, depois de quatro anos, mais de quatro anos, estamos em 2005, cinco anos da vigência da lei, três anos da vigência efetiva da lei, a NPD começou a regulamentar o processo e o desenho de como o incidente de segurança deve ser tratado. Isso também não é um demérito da NPD, pelo contrário, eles não têm como fazer tudo do dia para a noite. É uma organização, vocês imaginem tratar esses sistemas do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro grande desafio, desafio normativo. A gente não tem ainda muita norma para se apegar. Segundo grande desafio, é um desafio prático. Então, eu sei que eu preciso fazer, como eu falei ali, o relatório, mas qual é a cara do relatório? Uma coisa que a gente vai responder daqui a pouquinho, já no começo do curso, eu já gosto de fazer isso. Na próxima hora, a gente já vai ver. Qual é o mínimo necessário? Por isso, todo mundo, em todos os lugares que eu vou, me perguntam. Pironte, qual é o mínimo necessário pela LGPD? Porque aqui na Assembleia, a gente não tem condições de fazer tudo. Eu preciso saber aquilo que eu preciso ter para não ser responsável, para não ser responsabilizado. Porque, no final das contas, vamos aqui concordar. O que a gente se preocupa no nosso dia a dia? Em não ser responsável, em não ser responsabilizado. A gente pode até ser responsável, mas, se a gente sabe o que está fazendo, está tranquilo. Agora, você ter a espada de Damocles na sua cabeça sem saber se você vai ser responsabilizado ou não é um problema. Então, a gente quer afastar a responsabilidade. Todo mundo me pergunta isso em todo curso. Pironte, qual é o mínimo necessário? Daqui a pouco, a gente vai ver que o mínimo necessário está escrito na LGPD. A gente não precisa se preocupar. E vocês podem partir para esse mínimo. Mas esse é um problema. Como fazer? E o terceiro grande problema é de interpretação. Mas vamos dizer assim, penulte, mas interpretação jurídica? Interpretação de tecnologia, de informação? Não, não, não. Interpretação de texto. A gente lê errado a LGPD. Esses dias, eu fui chamado para prestar uma consultoria em um estado em que eles tinham colocado lá o governador como o controlador de dados. Eu, como advogado, vou adorar o governador como controlador de dados, porque ele é responsável e o objetivo pelo artigo 42 na sua pessoa física. Diga para ele que o patrimônio dele está prejudicado. Qualquer vazamento que aconteça, ele como responsável ou como advogado, vou adorar. Vou mandar bloquear bem. Quem é que disse que o controlador de dados é a pessoa física? Ah, está lá no artigo 5º, está escrito que o controlador é pessoa física ou jurídica. Sim, sim, sim. Mas aí você esquece da teoria do órgão. O presidente da Assembleia fala em nome próprio ou fala em nome da Assembleia? Em nome da Assembleia. Então, como é que eu estou interpretando o que ele fala em nome próprio? Se ele falasse em nome próprio, ele podia comprar um Porsche para ser carro oficial da Assembleia. E ele pode? Não, por quê? Porque tem um processo de licitação para validar o quê? O interesse público dos recursos que são geridos pela Assembleia. É por isso que ele não pode fazer o que ele quer com o dinheiro. Ele tem toda uma estrutura administrativa que precisa validar isso por processos. E é por isso que existe o processo. O processo foi criado na burocracia. A burocracia é algo extraordinário. E esse é um outro tema que, se eu for começar a falar, eu tenho até um livro sobre esse assunto, eu adoro isso. Todo mundo acha que a burocracia é horrível. Ah, a burocracia no Brasil... A burocracia é a melhor coisa que já pode existir, principalmente no âmbito do setor público. No âmbito privado é normal. A burocracia serve para eficiência. Mas, no âmbito do setor público, sem burocracia não tinha controle. A burocracia é uma sequência pré-determinada de atos, é procedimento. Tendentes à realização do ato final e conclusivo. Para que existem esses vários atos? Para você poder controlar. No processo de licitação, se você está na fase de habilitação, num pregão, você já sabe que passou a fase de classificação da proposta. Você já sabe que o edital foi publicado. Você já sabe que as propostas foram ofertadas e que teve um ganhador, por isso que agora você está vendo a habilitação. Então, perceba, é por isso que existe a burocracia, para a gente saber o que aconteceu. E para ninguém poder chegar aqui e dizer, só que neste caso aqui, eu não quero que essa pessoa seja classificada. Eu quero desclassificar pela proposta. Bom, então você quer desclassificar? Tem critérios objetivos para desclassificação. Você não pode inventar o teu critério. E agora, por exemplo, eu até escrevi um artigo recentemente, tem o tal do GRI, Grau de Risco de Integridade no Compliance. A Petrobras criou isso. A Petrobras diz, eu escolho quem vai participar do meu processo de licitação. Se eu achar que o risco é muito alto, não participa. Mas isso é inconstitucional. A Petrobras inventou algo inconstitucional. Por quê? Porque a legislação, a Constituição diz, eu só posso ter uma exigência se prevista em lei. E até onde eu sei, a Petrobras não é o legislativo, não vai mudar a lei de licitação. Ah, mas é que eu acho que algumas empresas que estão respondendo o processo dão um risco muito grande para o processo de licitação. Concordo. Mas você não pode mudar a Constituição porque você acha que o risco é muito grande. Tem punição, já foi punida, está impossibilitada ou suspensa de contratar com a administração? Não, então não pode. Então, essa é a questão de um grande desafio. O terceiro grande desafio. A gente lê errado. Por exemplo, encarregado de... Outra coisa absurda. Esses dias eu estava dando uma palestra, daí saí da palestra, etc. num evento aberto. E a pessoa falou, professor, você podia dar uma olhada aqui na nossa normativa interna de controlador, operador encarregado? Eu falei, posso? Eu comecei ali. Ah, não. Os servidores das unidades, etc. São considerados operadores de dados. Assim como estagiários, etc. Falei, o estagiário é operador de dados? O servidor é operador de dados? Como assim? Mesma coisa do governador lá. Como é que o servidor vai ser operador? O servidor não é operador de dados. O servidor exerce competência em nome de quem? Vocês falam em nome próprio? Aqui? Vocês falam em nome da? A Assembleia. Ainda que vocês exerçam na humanidade. Mas isso é que daí é aí que está a grande dificuldade de a LGPD, que é uma lei privada, ser aplicada ou foi pensada para a iniciativa privada, para as grandes redes sociais, etc. Para os grandes coletadores de dados, pensar no regime jurídico-administrativo. Aplicação do direito público. Teoria do órgão. Então, o servidor, na verdade, não fala em nome próprio. Ele fala em nome da Assembleia. Se ele fala em nome da Assembleia, ele não é operador. Porque se fosse operador, não vale a pena ser servidor. Ter o patrimônio pessoal, num vazamento que digam que foi você que causou, é um problema pessoal teu. E o estagiário, então. Já não vale a pena ser estagiário hoje no mundo. O cara entra, olha aquilo e já não quer vir mesmo. Vai dizer o quê? Por, sei lá, Milão, eu vou fazer isso aqui? Não, eu não quero. Agora o estagiário já ganha mais do que Milão. Tudo bem, R$ 2.000, R$ 1.500. Não é mais que R$ 2.000. Se for mais que R$ 2.000, daí estão pagando super bem. Mas fato é. Então, entenderam o grande problema que a gente tem? Essa é a questão. E tem mais uma questão, que eu sempre gosto de começar com essa piadinha aqui. Não sei se vocês já viram, isso aqui está lá no âmbito, no Google, se vocês fizerem uma pesquisa e tal, vocês vão encontrar essa piadinha. Alô, é da pizzaria Gordon? Não, senhor. É da pizzaria Google. Desculpe, devo ter ligado para o número errado. Não, não. O número está correto. É que o Google comprou a pizzaria. Ah, eu entendi. Pode anotar o meu pedido? Claro, o senhor quer a pizza de sempre? Como assim? Você trabalhava aí? Você já me conhece? Não, é que de acordo com os nossos sistemas, nas últimas 12 vezes o senhor pediu pizza de salame com queijo, massa grossa e borda recheada. Isso, pode fazer essa mesmo. No lugar dessa, senhor, posso tomar a liberdade de sugerir uma de massa fina, farinha integral, ricótula e rúcula com tomate seco? Não, eu odeio vegetais. Mas é que o seu colesterol está muito alto. Quem te disse isso? Como é que você sabe? É que nós acompanhamos os exames laboratoriais de nossos clientes e temos todos os seus resultados nos últimos sete anos. Entendi, mas eu quero a pizza de sempre mesmo. Eu tomo remédio para controlar meu colesterol. É que o senhor não está tomando os seus remédios regularmente. Porque nos últimos quatro meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. É que eu comprei em outra farmácia. No seu cartão de crédito não aparece. Eu paguei em dinheiro. De acordo com o seu extrato bancário, o senhor não fez saque no caixa automática nesse período. É que eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração do imposto de renda. A menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Que inferno. Eu estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp. Essas porcarias todas. Eu vou mudar para uma ilha deserta, sem internet, sem telefone, onde ninguém possa me espionar. Ok, senhor, a decisão é sua. Mas eu tenho que lhe avisar que seu passaporte venceu há mais de cinco semanas. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu assim? Esses dias eu fui passar férias com a minha família na Serra do Rio do Rastro. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Portanto, vocês estão de parabéns. E aí eu vim ali por toda a tubarão ali que desce pela orla. Daí eu vim conhecendo todas as cidades ali. Bom, e a minha esposa estava para fazer aniversário. E eu, conversando com ela no carro, falei Amor, você ainda quer uma bolsa? Porque ela tinha me falado que ela queria uma bolsa. Eu tinha esquecido de dar. Daí ela não comprou. Daí aquele negócio. Eu falei, vou ver se ela ainda quer a bolsa. Ela falou, eu queria uma bolsa. Eu falei, e que bolsa você quer? Onde é que eu posso comprar? Porque, sim, é melhor perguntar do que errar. Senão eu vou comprar uma bolsa no Largo da Ordem, na feirinha do Largo da Ordem de domingo, e ela não vai usar. Então eu perguntei que bolsa que era, que cor, como é que era, se era grande, se era pequena, etc. Porque teve um dia que eu achei uma bolsa muito legal e eu dei para ela, pequenininha assim. Não cabe meu celular. Mas por que você precisa botar o celular na bolsa? Perguntei. Porque a gente tem paletó, tem bolsa e tal. Aí tive que trocar a bolsa. Mas, bom, conversando sobre a bolsa, paramos para almoçar no restaurante do Fábio, ali em Itapema. Itapema, sensacional, não é? Paramos para almoçar ali. A hora que eu abro o meu Instagram, Bolsa Feminina. Notícia de Bolsa Feminina. Daí você pensa assim, mas tem alguém me escutando? Claro que tem. E você concordou com isso? Quem leu aqui a política de privacidade do Instagram, do WhatsApp, da Meta, quando aceitou entrar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp? Quem leu alguma política de privacidade antes de aceitar? Ninguém. Ninguém. E a maioria dessas políticas de privacidade é inadequada. Porque é feita de uma maneira precária. É um copia e cola sem tamanho. Tanto é verdade que um dia um cliente meu disse que tinha adequação à LGPD. A gente perguntou se ele tinha data map, matriz de risco e etc. Ele viu que não tinha nada. Como a atividade era de risco, ele nos contratou. Vamos revisitar a política de privacidade dele. Estava o nome do concorrente. Foi a tua equipe campeã do concorrente e nem eles leram a política de privacidade tão chata que é. Você não lê. Você aceita. E ali você tem... Ah, mas essa é uma coleta de dado sensível. Porque a tua voz é um dado biométrico. E como um dado biométrico para o Instagram coletar a tua voz, ele tinha que fazer isso de maneira destacada, o teu aceite. O consentimento tinha que ser destacado. Mas até que haja uma fiscalização, até que alguém se preocupe em denunciar, até que isso seja regulamentado, eles vão capital ou não? Vale a pena. O limite da multa é de 50 milhões de reais. Sabe quanto eles ganham por dia? Eu estou trabalhando agora numa situação concreta de uma denúncia desses sites de aposta. Que não é a denúncia dos jogadores que combinavam... Não tem nada a ver. É uma questão interna. Sabe quanto que se movimenta dentro de um site de aposta desse por dia? O que um dado pôs ali dentro daquele site de aposta em relação à tua tendência? Sabe que isso é possível medir, não é? A tendência dos jogos que você faz e etc e tal. Ou seja, toda essa telemetria, você pode medir. Então, sabe o quanto isso vale? Os caras sabem quantas vezes você entrou, no que você apostou, eles sabem como você vai apostar amanhã. Ou, pelo menos, eles podem dizer qual é a tendência de uma aposta. E, gente, eu sou todas as semanas procurado no escritório para encontrar uma brecha na LGTB. Porque o dado hoje realmente é o novo petróleo. Vender os seus dados é algo extraordinário. Porque você não faz ideia de quantas questões nossas são captadas em vários meios de captação. Câmeras e etc. Então, isso é fundamental. A gente acha que isso aqui não existe, mas isso existe. Outra coisa, eu estava falando com o Diego, um pouco antes de entrar aqui no curso, teve um dia que eu fui em uma farmácia para comprar um medicamento para citar mal, estava com dor de cabeça. Fui almoçar no shopping, fui na farmácia do shopping. É uma rede nacional. Do centro-oeste para cima tem um nome, aqui no sul tem outro nome. Então, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tem outro nome. Entrei nessa rede e falei para o rapaz do balcão. E foi engraçado, quando eu estava andando para ir para o balcão, eu escutei LGPD. Falei, que legal, o pessoal falando sobre LGPD na farmácia. Eu pensei, eu estou na área certa, vai dar lucro esse negócio. E aí, continuei andando e falei para o cara, eu queria um paracetamol. Gente, paracetamol hoje, dependendo das farmácias, você compra na gôndola, você não precisa nem do rapaz do balcão. Mas nessa farmácia, especificamente, não tinha na gôndola. Ele olhou e falou assim, ok, seu CPF, por favor. Eu falei, meu CPF, etc. O senhor tem algum desconto? Eu falei, tem, OB, seu CPF. Ele pegou meu CPF, etc. Daí, ele falou, o senhor tem X% de desconto. Um paracetamol. Eu ia dar lá, sei lá, um real de desconto. Falei, tá bom. Dinheiro não aceita desaforo. Falei, eu quero desconto. Falei, ok, então agora para eu realizar a venda, eu preciso da sua biometria. Do seu dado digital. O senhor pode me passar o negocinho assim? Eu falei, não, eu não entendi. Por que para me fazer a venda de um paracetamol, você precisa da minha biometria? Não, porque em nome da LGPD. Eu falei, não, não. Agora eu entendi o que vocês estão falando da LGPD. Mas só deixa eu entender. Por que você precisa da minha biometria? Porque a LGPD não diz isso. Não, não. É porque em nome da LGPD. Daí eu pensei. Tem uma história que eu vou contar para vocês no final do curso, se der tempo. Que é uma história minha. No primeiro período da faculdade de direito. Que o estudante de direito, ele fica arrogante por causa do princípio da legalidade. A gente aprende isso no primeiro período. E a gente ganha uma carta branca. Você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Imagine. Eu com 17 anos de idade, escutando isso. Virei um asqueroso. Eu queria saber onde estava escrito tudo. Tudo. Aí, sabe o que eu sou? Eu sou advogado. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Mas daí a gente vai amadurecendo, a gente muda. E eu pensei, eu não vou discutir com o cara da farmácia. Falei, a única forma que você tem de me vender é a minha biometria. É que em nome da LGPD. Eu falei, não, não, não. Está tudo certo. É que eu não quero passar a estamol. Eu vou para o escritório. Fui para o escritório com dor de cabeça. Cheguei lá, peguei todo o meu time. Eu tenho 24 pessoas hoje trabalhando com a LGPD. Chamei todo mundo. Falei, pessoal, olha que absurdo. E daí falei o que tinha acontecido. Ah, e detalhe. Quando eu saí da farmácia, eu ainda recebi um WhatsApp de um laboratório X, que eu não tenho relacionamento, dizendo, comprou uma farmácia tal, saiba que este mês você tem tantos por cento de desconto. Peraí, peraí, peraí. Ele pegou meu CPF e compartilhou. Eu nem comprei. Mas compartilhou com alguém. Ou seja, ele imputa o dado que eu estou com dor de cabeça. O cara sabe que dor de cabeça tem vinculação com não sei quantas doenças. Então, ele me manda, dizendo, esse mês você tem promoção, para tentar me captar de novo. Então, fiquei indignado com aquilo. Daí fui, escrevi, chamei o time. Falei, vou escrever um artigo. Daí escrevi um artigo. E quando quem precisa de remédio é a farmácia? Está lá no meu LinkedIn. Daí marquei um monte de amigo meu, professor, diretor da NPD. Marquei todo mundo. Essa farmácia descontinuou essa prática. Não pelo meu artigo, obviamente. Mas uns três, quatro dias depois, a farmácia foi multada por um órgão de defesa do consumidor. Uma multa pesada. Não sei se pagou, se não pagou, se recorreu e tal. Mas hoje você vai na farmácia lá, você pode comprar sem ter a biometria. Mas veja, essa captação de dados é todo dia. A gente tem esse sentimento de que a gente está sendo vigiado justamente por isso. Você vê, eu fui na farmácia, comprei um negócio, o laboratório sabe que eu fui lá. Então, o compartilhamento de dados é feito meio sem muito critério. E é por isso que é importante a gente ter essa noção. Então, por exemplo, o cidadão que se relaciona com os gabinetes e que manda um e-mail para o gabinete. Ele manda um dado pessoal dele, o e-mail dele é um dado pessoal. Porque a gente tem alguns dados pessoais, e a gente vai ver daqui a pouco quais são, que não são necessariamente dados pessoais diretos. Que são dados pessoais, que são vinculados à tua pessoa, mas não são teu nome, teu RG, teu CPF, teu e-mail. E a LGPD protege tudo isso. O que a LGPD protege? A LGPD protege o tratamento do dado. Isso é muito importante. Sabe o que é o tratamento? O tratamento é desde a coleta até a destinação final. Que pode ser uma eliminação, pode ser um compartilhamento, pode ser uma continuidade de tratamento. Então, você coletou aquele dado de qualquer forma e tratou, enquanto você não elimina esse dado, esse dado é teu. E se você compartilhar, por exemplo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, manda um ofício para o gabinete do deputado X, pedindo uma lista de não sei o quê, com alguns nomes de pessoas para uma fiscalização do Ministério Público. Então, o Ministério Público, você pode negar? Pode negar? Depende? Institucionalmente, você não pode negar, mas você pode exigir que o Ministério Público tenha o quê? Um processo de proteção de dados. Se, eventualmente, o Ministério Público não tiver esse processo, você vai dizer o quê? Que a gente tem o processo aqui estabelecido na Assembleia e que você quer saber qual é o processo de tratamento que vai ser dado a esse dado. Porque ou você faz o que normalmente se faz, que é o termo de compartilhamento desse dado. Aí você diz, a partir de agora, eu compartilhei esse dado. Então, esse dado está sendo compartilhado com um terceiro. Perfeito? Então, você diz assim, até aqui eu tratei, daqui para frente eu estou tratando com outra pessoa. Essa pessoa está captando os dados e, dali para frente, ela também é responsável, porque ela coletou. Então, é muito importante a gente entender isso. É o tratamento. E esse tratamento, ele protege os direitos fundamentais de liberdade e privacidade em relação ao desenvolvimento da pessoa natural. Então, é importante. A LGPD não protege PJ. Só PF. Só pessoa física. Só pessoa natural. Ah, Rodrigo, tem o dado de uma empresa aqui. Os dados da empresa são dados não protegidos pela LGPD. Aí um outro absurdo que eu escutei. Não, mas na minha área de contratos administrativos, então, se os dados da empresa não são protegidos pela LGPD, mas os dados das pessoas físicas são, eu preciso tarjar o nome, o CPF, o endereço dos sócios das empresas que me mandam, por exemplo, informações para coleta de preços, para participação em processos licitatórios. Quem é que disse? Processo de licitação não é público? É. A LGPD revoga a Lei 8666? Não. Revoga a Lei 14.133, que vai estar vigente a partir de janeiro de 2024? Não revoga. Então, se não revoga, a LGPD manda tarjar? Não, só manda tratar. E tratar não é arriscar contrato. Esse é um outro absurdo, porque se você imagine, na Assembleia já é difícil fazer o dia a dia. Se vocês tiverem que contratar alguém para ficar grifando o contrato administrativo, não tem sentido. Sobre tudo isso que eu estou falando, depois vocês botam lá no Google, o Rodrigo Pironti é a LGPD, tem artigo sobre tudo isso, porque todas essas coisas que eu fico indignado, eu escrevo, para deixá-la registrada. Então, sobre essas coisas, se vocês quiserem fundamento disso aí e tal, está tudo lá, mas vocês não precisam tarjar contrato. Mas é importante, é a pessoa natural que é protegida. E veja, direitos de liberdade e privacidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, e a Lei de Acesso à Informação. Ah, Pironti, então, se é o meu direito de privacidade, eu não quero o meu nome e a minha remuneração lá na transparência. Quem disse que a LGPD revogou a LAI? O artigo 31 e 32 da LAI, a gente vai ver daqui a pouco, é exatamente igual e cópia do artigo 1º. A LGPD revoga a Lei de Acesso à Informação? Não. Então, se não revoga a Lei de Acesso à Informação, ela é vigente. O portal da Transparente vai ter a remuneração, por uma questão de transparência. Não há revogação. Então, isso é muito importante. E, recentemente, em 2022, a proteção de dados foi eleita, eu diria, ganhou o status de direito fundamental. Portanto, ganhou uma proteção adicional, porque as questões vinculadas à proteção e privacidade de dados podem ser levadas a uma avaliação de compatibilidade com a Constituição. Então, você pode discutir questões vinculadas à proteção e privacidade de dados no Supremo Tribunal Federal, para verificar se houve ou não uma violação a um direito fundamental. Dúvidas até aqui, pessoal? Diga lá. Teu nome é? Fabiano. Não, não precisam. Porque, veja, a proteção não é bem importante. No seu entendimento, não é o meu entendimento, porque aqui não há uma dúvida do entendimento, então é importante frisar isso. Porque tem questões que são do meu entendimento. Daí eu vou falar, pessoal, aqui eu entendo isso, mas tem gente que entende o diverso. Neste caso, como não houve uma revogação da LGPD e nem da LAI, e não houve uma revogação da Lei 8666 e da 14133, especificamente, aqui é uma questão de avaliação normativa. Então, a lei de licitações, ela traz que estes documentos que são lançados no portal da transparência e que são captados por meio de um processo que é público, são públicos. Se esse processo público, e, portanto, que a consequência do processo ser público é a possibilidade de publicidade ou publicização ampla, eu não tenho sigilo, então eu não preciso impedir a informação em relação à sua divulgação. Então, nesse caso, se você normalmente alça esse processo, esses documentos, ao portal da transparência, esses documentos que vão ao portal da transparência, como não tem determinação de sigilo e como são de pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas são representadas por pessoas físicas, todos esses documentos vão ao portal da transparência para publicização. E a pessoa não pode dizer, eu não quero que vá. Por quê? Porque o simples fato dela representar a empresa, representar a organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e se relacionar com o poder público, já traz na sua composição a publicidade. Então, ela não pode se eximir de, ou tentar impedir a publicização do documento, porque ele é público e ela sabe disso. Não quer que seja público, não participe de licitação. Certo? Então, essa é a lógica principal. Agora, isso é muito importante. A gente vai ver daqui a pouco. A LGPD diz o seguinte. Claro que esta publicidade, em relação a uma situação ampla, tem algumas vedações. Por exemplo, segredo e sigilo comercial. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que participou de uma licitação da Infraero esses dias. Ele disse, eu vou precisar, nesses documentos que eu vou mandar, de franquia, eu vou precisar excluir ou grifar esta parte, porque isso aqui é segredo comercial. Se isso aqui cai na mão do meu concorrente, ele vai saber exatamente como é que eu elaboro o meu sistema de franquia. E esse é um diferencial do meu negócio. Esse é um segredo comercial. Então, como o documento é público e eu sei, eu quero que seja declarado o sigilo comercial neste caso. Daí a gente falou lá para o órgão público. A gente junta o documento. Mas esse documento tem sigilo comercial nessa parte. A gente vai grifar. Não, está autorizado a grifar. A gente juntou com essa. Então, quando houver dúvida, o que eu sugiro? Pergunta. Ah, tem uma informação e que expõe dados sensíveis do particular. Por algum motivo, na prestação de serviço, vamos imaginar, uma terceirização de serviço. Coletei na área de saúde. Coletei lá o rol de pessoas que vai prestar o serviço no ambiente público. Só que esses rol de pessoas têm ali situações de saúde dessas pessoas que são vinculadas à prestação de serviço, de que eu preciso saber. Então, nesse caso, a pessoa pode dizer, como é um dado sensível, eu não quero que todo mundo saiba que eu tenho isso. Então, eu quero que você grife. Bom, daí tudo bem. Aí você vai pedir o sigilo. Mas, caso contrário, a regra é que seja público. Entendeu? Ótima pergunta. Ficou a dúvida ainda ou não? Se ficou, pergunta de novo, pelo amor de Deus. Ah, perfeito. Não muda. Ah, ótimo. Excelente. Obrigado. Desculpe, eu não tinha entendido. Então, vamos lá. Vocês têm essa relação com essas entidades. Quando essas entidades juntam num processo interno, para, vamos lá, análise de mérito do processo legislativo, fotos de criança, informações sensíveis, dados de saúde, dados de orientação sexual, porque aí você pode ter várias entidades com vários dados sensíveis. Aí, nesse caso, quando a Assembleia recepciona isso, aí o tratamento interno a ser dado pela Assembleia deve proteger os interesses do menor, deve proteger os dados sensíveis coletados. Então, aí, dentro do processo de verificação da Assembleia, como você não tem certeza de que se esses dados captados foram objeto de consentimento, você tem duas hipóteses. Ou você pede para a entidade, para a organização da sociedade civil, para a ONG, uma informação do consentimento da coleta e da captura desses dados, internaliza isso em, havendo consentimento, você está tranquilo, porque houve consentimento livre, inequívoco, destacado, etc., em relação ao dado sensível. Se você não tiver essa informação, daí sim eu oriento que este dado pela Assembleia seja um dado tarjado, seja um dado grifado, porque a coleta desse dado pela Assembleia foi feita por meio de terceiro. E você, Assembleia, não tem como comprovar a legitimação desse dado. Então, neste caso, sim. Perfeito? Evolui? Ah, ótimo. Esses são públicos. Os documentos de Constituição Social da ONG, etc., são todos públicos. Aqui, a relação convenial com a Assembleia, a relação do processo legislativo é público. O que eu estava falando, Diego, ali é se dentro desses documentos encaminhados tiverem questões de dados sensíveis, crianças, etc., os documentos constitutivos, naturalmente, públicos. Por isso que eu não gosto de travar nenhuma pergunta. Vamos evoluir, a pergunta tem que ser respondida 100%, senão o curso não serve. Bom, pessoal, nós temos essas três hipóteses de dados lá na LGPD. Os dados diretos, aqui nenhuma dúvida. Dados diretos são todos aqueles dados que você identifica diretamente uma pessoa natural. Então, RG, CPF, o nome, o IP da máquina. Título de eleitor. Então, todos esses dados em que você sabe quem é a pessoa que está vinculado àquele dado, são dados diretos. Esses dados diretos, eles são dados naturalmente protegidos pela LGPD. Só que a LGPD, diferentemente de outras legislações internacionais, ela ampliou a possibilidade de atingimento desses dados. Então, os dados protegidos pela lei, eles não são só os dados diretos, mas são também aqueles dados indiretos, opa, desculpe, indiretos, que tornam a pessoa identificável. Identificável. Por exemplo, se eu falo, é o Rodrigo, vocês sabem que sou eu? Se eu falar Rodrigo Pironi, vocês sabem. Se eu falar é o Rodrigo, pode ser 300 mil Rodrigos. Se eu falar é o Rodrigo que está na Assembleia hoje, quantos tem? Só nessa sala, já deve ter mais do que eu. Dois. Três. Aí, viu? Você não sabe de quem você está falando. Aí você fala, é o Rodrigo, advogado de Curitiba. Bom, vamos ver no OB, tem vários. Advogado de Curitiba, com escritório na Rua João Galberto. Bom, já deu uma limitada, tem que ver quantos teriam. Com escritório na Rua João Galberto, número 780. Bom, aí já quase chegou na minha pessoa. Se falar o andar e a área de atuação, já era. Chegou em mim. Concordam? Então, esses dados que são informações adicionais, por isso que é interessante isso. Nas pesquisas, por exemplo, que vocês participam, que são pesquisas de verificação das tuas práticas comerciais, práticas de consumidoria, do que você gosta. Onde é que você vai? Algumas perguntinhas, nada a ver. Que você vai alimentando. Isso tudo é captação de dados. Então, esses são dados indiretos. Certo? Esses são dados indiretos. E os dados indiretos, eles também são protegidos pela LGPD. Então, são todos esses dados que identificam a minha pessoa diretamente, ou os dados que, além de identificar a minha pessoa indiretamente, permitem chegar à minha pessoa. Tudo bem? Tem? Tem uma terceira hipótese de dados que também é protegida pela LGPD, e que vocês conhecem bastante, mas vocês não sabem. Que são os dados pseudo-anonimizados. Os dados pseudo-anonimizados são aqueles dados que, eles estão de alguma forma anonimizados, mas eles permitem identificar a tua pessoa. Por exemplo, vocês têm aqui um sistema de biometria, por exemplo, para entrar na Assembleia. Vocês não têm? Tem? Ah, então ótimo. O teu ponto biométrico. O teu ponto biométrico hoje identifica o teu nome, ou a tua matrícula, certo? A tua matrícula é um dado pessoal direto, é só tua, concorda? Você identifica a pessoa pela matrícula. Mas se esse ponto biométrico identificar um número aleatório, e esse número aleatório num sistema permitir o pessoal do Recursos Humanos saber que é você. Nesse caso, é um dado pseudo-anonimizado, porque ele está anonimizado por esse número aleatório, mas se eu quiser chegar na tua pessoa, com uma simples verificação adicional, eu consigo. Isso é um exemplo. O exemplo que vocês mais conhecem, mas não sabiam que era pseudo-anonimizado. Cookies. Vocês têm política de cookies aqui na Assembleia, que eu vi lá no hot site de vocês. Sabe por que serve a política de cookies? O que são os cookies? O pessoal do ATI aí sabe melhor do que eu. Os cookies vão captar os seus interesses de navegação. Quando você está na internet, você deixa rastro. E eles captam todos esses rastros. Com o argumento de que eles facilitam a tua navegação. E realmente eles facilitam. Quando eu digito www.hot, ele já completa para mim, hotmail. Eu só clico. Quando eu vou no hotmail, eu abro tua coisa, ele já vai... Facilita ou não facilita? Facilita. Por exemplo, vai no decolar lá, que você quer fazer as suas viagens, você faz viagem rotineira, você já tem lá tudo registrado. Só que para isso, o que acontece? Esses dados, eles são captados e armazenados. E quando você entra de novo, a máquina te identifica e naturalmente te direciona para onde você sempre vai, ou para aqueles teus interesses. Quando ele capta a minha voz que falou da bolsa, o que vem para mim como sugestão de bolsa no Instagram é em razão dessa captação. Ele sabe que eu quero uma bolsa para minha esposa. Então, ele me dá as possibilidades de bolsa. E daí, é claro que por essa captação, ele aliena essa captação por meio do quê? De uma outra relação privada. Ele vende isso para a empresa. Ele diz o seguinte, a tua empresa de bolsa quer aparecer para o Rodrigo? Então, eu te cobro o X. Está vendo que essa relação é comercial? Mas o cookie é um dado pseudononimizado. Porque ele guarda esse dado. E esse dado, a princípio, ninguém sabe que é teu, está lá guardado. Quando você entra, esse dado linca em relação à tua pessoa e ele te direciona dentro do site. Então, ele fica lá armazenado. Se eu vejo, por exemplo, os números e etc. vinculados lá àqueles cookies, eu não sei. Ou seja, os algoritmos, eu não sei que aquele cara é o Rodrigo. Mas, quando eu entro, ele linca os dados à pessoa. Estão pseudononimizados. E esses dados também são protegidos. Porque, de alguma forma, veja, por isso tem a política de cookies. Os dados pseudononimizados, esses, a princípio, não são protegidos pela LGPD. Porque esses dados não permitem, por um meio razoável disponível, a identificação do Rodrigo. Por exemplo, dados de pesquisa da COVID. Dados de pesquisa, em geral. Mas vamos pegar a pesquisa da COVID. Quando você olha lá, no município de Florianópolis, 500 mil pessoas não tomaram a terceira dose da vacina. Você sabe se você está ali dentro ou não, não sabe? Porque você sabe se você tomou ou não três doses. Mas aquele dado não permite que te identifique. Você sabe. Mas aquele dado não permite que... A não ser que eu vá no sistema da Secretaria de Educação, dessa pesquisa, desses dados, parametriz e isso, e chegue até você. Mas por um meio razoável, técnico... Eu, Rodrigo, não tenho como saber se você está dentro dos 500 ou não. Porque esse dado está anonimizado. Você virou um número aleatório. Para eu buscar esse número, eu tenho que ter ali mecanismos, na maioria das vezes, ilícitos. Eu preciso de um hacker para entrar no sistema, invadir, etc. E saber se você tomou ou não. Então, aqui você tem essa proteção. Nesse caso, a LGPD não se aplica, porque, em tese, o teu dado está protegido. Mas olha que interessante, como são questões do dia a dia, né, Diego? Quantas questões a gente conversou ali um pouquinho antes de entrar aqui. São questões do dia a dia. Essa semana eu tive uma consulta de um cliente que dizia assim, não, mas esse dado é anonimizado. Mas para que você vai usar? Não, eu vou usar para criar um perfil. Um perfil X da pessoa. Ah, legal. E esse perfil X da pessoa, você vai usar para quê? Eu vou usar para vender. Para dizer que aquela pessoa... Opa! Então, você vai pegar aquele perfil e dizer que aquela pessoa... Percebeu? Já deixou de anonimizar. Eu posso pegar esse perfil e alienar para a Assembleia, dizendo que as pessoas que estão vinculadas à Assembleia têm tais preferências. Mesmo assim, você está vinculando a essas pessoas, você consegue determinar quais são as pessoas. Então, você tem que ver se esse processo é ou não anonimizado. Como regra, a anonimização não pode permitir a verificação por meios técnicos razoáveis. O que são meios técnicos razoáveis? Aqueles disponíveis no âmbito da Assembleia. Não posso exigir, por exemplo, um sistema que foi lançado ontem na Alemanha para proteger os dados. Eu preciso... Porque o sistema custa alguns bilhões de reais. Isso não vai se aplicar à lógica da Assembleia. Pode se aplicar à lógica da meta, que trabalha com dados. Agora, a Assembleia, ainda que trabalhe com dados, tem que ser meio técnico razoável. E daí, cadê o pessoal de TI aqui? Aí, o pessoal de TI, que sabe melhor do que eu, tem lá todo o processo de segurança da informação, através das várias ISOs e etc., de segurança e tecnologia da informação, para proteger o dado da melhor forma possível. O que a TI não pode? Porque um dado pode vazar da Assembleia? Pode, pode vazar agora. Você não tem como impedir. Como é o nome de vocês? Martin e Elias. O Martin e o Elias não tem como impedir. Pode vazar. O que eles têm que provar? Que eles não se omitiram. Que eles fizeram o melhor para que os meios técnicos disponíveis na Assembleia dentro do orçamento, dentro da estrutura, dentro de tudo. Porque isso é engraçado no Brasil. Você pega a LGTB e diz assim, o município do interior do Amapá, se diz que eu fui para o Amapá, você não chega de carro em Macapá. É uma capital que não é ligada por meio rodoviário. Você só chega de barco ou de avião no Macapá. E aí você tem no interior do Amapá e diz assim, não, a prefeitura tem que ter um sistema de tecnologia de informação que impeça o vazamento de dados. A gente não tem como investir em educação. A gente está no Brasil, a gente tem orçamento limitado. Então, dentro do orçamento, por isso que é muito importante aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, como provar que a gente está fazendo o mínimo. Beleza. E outra coisa que é importante são os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles são dados pessoais, diretos ou indiretos, mas que eles trazem uma característica adicional. E essa característica adicional, aqui é só uma natureza exemplificativa, está lá no artigo 5º, inciso 2º. Dado pessoal sensível. É o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Vocês têm cadastro aqui na Assembleia. Vamos imaginar que vocês fazem um evento X no gabinete. Vocês vão captar no cadastro. Você quer saber qual partido político aquela pessoa está vinculada. Dado sensível. Você tem que ter consentimento para coleta de forma destacada, senão não pode captar. E detalhe, você tem que dizer por que você está captando. Se você não disser, se não tiver adequação e necessidade, você não pode captar pela LGPD. Ah, professor, mas eu já captei. Bom, tá, então agora você vai proteger, né? Você já está com você. O dado aberto do TSE é a filiação partidária. Mas para aquele evento específico, você precisa dizer qual é a finalidade da coleta. Para aquele evento específico, é um dado pessoal sensível. Porque você pode coletar esse dado para usar naquele processo específico de forma irregular. Então, não é se é o dado público ou não. Ainda que esse dado sensível seja um dado tornado público pelo particular, e aí, nesse caso, se foi o particular que tornou público pelo TSE, não tem problema nenhum, porque esse dado não é protegido pela LGPD. Então, o deputado, você sabe a filiação partidária dele, está no jornal todo dia. Agora, do cadastro de pessoas que estão ali, não necessariamente você sabe. Você pode saber se você for buscar, mas a pessoa pode não querer dar. Pode dizer, não, estou participando de um evento. Se você quiser saber, você pega aqui e tal, você vai coletar, mas é um problema teu. Eu não quero dar esse dado para o evento. Entendeu? Então, ali é um dado sensível naquela situação específica. Mas o que? Como é que é teu nome? Gabriela. Muito boa a tua pergunta para a gente elaborar mais uma outra questão. Se você, Gabriela, tornou esse dado público, esse dado não é protegido pela LGPD. Portanto, todos os dados de vocês que estão no Instagram, no WhatsApp, no LinkedIn, não são protegidos esses dados. As fotos de vocês são dados diretos. E esses dados não são protegidos. Se alguém usar essa foto para alguma coisa, não pode alegar a LGPD. Porque você, torno do público, veja, para quem tem aí currículo látice, e coloca tudo no currículo látice, todas essas questões vinculadas a teu currículo látice ou a tuas informações de LinkedIn profissionais, etc. todas essas informações, teu e-mail que está lá no LinkedIn se você colocou, tudo isso é público. Então, nesse caso, mesmo sendo um dado sensível se tornado público pelo próprio particular, a LGPD diz, não se aplica. Mas você tem que dizer naquele evento específico porque você está captando. outro exemplo interessante, vamos lá, que esse não é um dado que você colete de forma pública, mas esses dias a gente tem um grupo de professores de proteção de dados. Daí uma professora falou assim, gente, olha que absurdo isso aqui. Fui fazer o recadastramento na Universidade Estadual X e a universidade perguntou a minha orientação sexual. Por que interessa para fins de recadastramento? E daí é interessante, se você não fizer o recadastramento, você não recebe. Então, você precisa colocar. E aí, se você não clica ali a tua orientação sexual ou não informa a tua orientação sexual no Outros e informa a tua orientação sexual, você não passa para a próxima etapa porque é um dado obrigatório. Mas diz assim, para que a universidade? Veja, se você quer, por exemplo, a coleta de origem racial ou étnica, pode ser importante. Porque a universidade pode ter uma política afirmativa, por exemplo, de inclusão. Tranquilo? Se a universidade tiver uma política de diversidade, também pode coletar. Mas, olha, eu tenho que ter o quê? A finalidade a ser atendida. Ela falou, eu não vou preencher, eu não tenho problema nenhum em preencher, mas eu não quero preencher. Vocês concordam que não tem necessidade? Não teria que ter uma opção? Não obrigatório. Mas, obrigatoriamente, é um dado sensível, eu não quero informar. Porque, vamos lá, o que muda na característica de diversidade da pessoa informando? Nada. A não ser que seja para restringir, se não tem uma política de diversidade instituída, para a promoção da equidade, igualdade, etc e tal? Não tem? Não tem fundamento. Então, isso é muito importante. Esses dados sensíveis, quando coletados, eles devem sofrer um tratamento especial, que deve, como regra daí, nesse caso é regra, partir do consentimento ou sem o consentimento em algumas hipóteses. Cumprimento de obrigação legal, tratamento compartilhado, realização de estudos por órgão de pesquisa, porque os dados vão ser anonimizados. Ou ainda, exercício regular de direitos, proteção da vida ou incolumidade física e tutela da saúde e prevenção a fraudes. Então, nessas hipóteses, não se aplica o consentimento. Porque, é claro, se você vai precisar coletar um dado de saúde de alguém que está em iminente risco de vida, é um dado sensível. Você vai fazer o exame, você vai ter acesso às informações do exame da pessoa de sangue, mas esses dados coletados, eles são necessários a quê? A tutela da saúde ou a proteção da vida. Sistema de prevenção a fraude, identificação, autenticação de cadastro de sistemas eletrônicos e etc. Também, da mesma forma, não necessariamente você precisa do consentimento quando existe uma finalidade pública a ser atendida ou uma finalidade normativa a ser atendida. E, antes da gente entrar na parte do mínimo necessário, os dados de crianças e adolescentes, que, como os dados sensíveis, devem receber também uma proteção adicional. E aí, a gente pode trazer o teu exemplo para dizer o seguinte, ainda que a Assembleia não capte esse dado de maneira direta, se esse dado entra na Assembleia, esse dado é teu. Porque você coletou por meio de compartilhamento. O dado foi compartilhado da ONG com você. Mas, entrou na Assembleia, o dado é teu. E, se é teu, você também é responsável. Rápido, não fui eu que coletei. Originariamente foi. Mas, a NPD, no guia que ela elaborou de controladores, operadores e de encarregado de dados, ela disse o seguinte, existe a figura do co-controlador, que é a pessoa que recebe esse dado por meio da captação de uma ONG, mas que trata aqui dentro para fins de um projeto social específico, da promoção e etc. de determinado projeto social. Então, eu fui ali, o José me levou no plenarinho ali, antes de... Inclusive, o plenário é a coisa mais linda. Parabéns. Muito legal o plenário de vocês. E eu vi ali que tinham vários adolescentes ali, exercendo a atividade de deputado por meio de um projeto social que vocês têm. Até fiquei sabendo que alguns projetos saem dali e vão para alguns deputados para ter continuidade. Super legal. Então, ali, veja, é um projeto social que vocês têm, mas os dados dos adolescentes que ali estão são de responsabilidade da Assembleia. Então, vocês têm que ter dentro da política de privacidade, dentro do desenho de processo, dentro do tratamento, isso tem que estar mapeado, isso tem que estar verificado, porque você tem que dar uma condição especial, porque aqui, como regra, você precisa do consentimento específico dado por pelo menos um dos pais ou do responsável legal. Então, toda essa ficha de cadastramento e etc. tem que pressupor essas condições. além de você, obviamente, respeitar todas as condições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, e aí aqui, uma notícia fresquinha para vocês, o enunciado da ANPD de 22 de maio de 2023, semana passada, soltou uma regulamentação enunciada sobre dados de criança e adolescente. Super recente. O que basicamente diz, altera o entendimento que permite o tratamento de dados de crianças e adolescentes apenas com o consentimento do responsável legal e estende a aplicação das bases legais do artigo 7º a 11º. Porque, veja, vocês concordam que limitar o tratamento dos dados de criança e adolescente apenas ao consentimento dos pais pode prejudicar o interesse da criança e pode prejudicar o interesse público? Então, a ANPD só disse isso. Se tiver uma outra base legal, como, por exemplo, uma política pública que determine a captação do dado, vamos imaginar, a gente está pensando aqui no caso da Assembleia, do plenarinho, das crianças, mas vamos imaginar que o poder público precise captar esses dados para fins de elaboração de políticas públicas em relação a crianças que sofrem abuso dos pais. E aí, como é que você vai fazer? Vai pegar autorização do responsável legal? Em alguns casos, você não tem nem como buscar essa autorização. Em prol da própria criança e do adolescente. Então, a ANPD veio e soltou o enunciado dizendo que, para além do consentimento, todas as outras bases legais, inclusive as de interesse sensível da criança, podem suportar o tratamento do dado. Recente, super recente. Vamos lá. E aqui, o enunciado em si. O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado com base nas hipóteses do artigo 7º ou na do artigo 11, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse a ser avaliado no caso concreto nos termos do artigo 14. Aqui eu só sigo o... E aí vamos falar um pouquinho sobre bases legais. O que é importante aqui? Vocês são proibidos a tratar dados na Assembleia? Não. Vocês podem continuar fazendo tudo aquilo que vocês fazem. A LGPD não veio proibir ninguém de tratar nenhum tipo de dado. Só que o que vocês precisam para tratar cada tipo de dado que vocês tratam? finalidade, principalmente. Finalidade, necessidade e adequação. Vocês precisam demonstrar a finalidade daquela coleta ou daquele tratamento. Vocês precisam demonstrar a necessidade, onde é que é necessário o tratamento desse dado e se é só daquela forma que você consegue tratar aquela informação que você precisa, coletando aquele dado, a adequação daquilo. Então, essas três hipóteses são importantes, mas todas elas, que são princípios da LGPD, estão vinculadas a uma base legal. Então, hoje, você pode tratar qualquer tipo de dado, desde que você esteja autorizado por uma dessas dez bases legais. E isso, para vocês, não é um problema. Por quê? Porque vocês integram a ideia geral de direito público, de interesse público. e aí, como regra pessoal, o inciso segundo está em quase todas as hipóteses de tratamento pela Assembleia. Porque vocês concordam comigo que aquele conceito que a gente escuta lá do Eli Lopes Meirelles, o que é princípio da legalidade no direito público? Quem lembra do curso de direito? Quem fez direito aqui? Quem lembra do curso de direito? O que é legalidade no direito público? Qual é a diferença no direito privado? A diferença no direito privado é que no direito privado torna o estudante de direito arrogante. Porque você aprende que você pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei. Não está proibido, não está escrito, eu posso fazer. E no direito público, o conceito do Eli, que tem gente que nem sabe quem é o Eli. E isso me assusta, a evolução da nossa idade, ela assusta. Por exemplo, eu tenho alunos que não sabem quem foi o Romário. acham que Romário foi só deputado, senador, sei lá o quê. Nunca viram o Romário jogar, não viram o Ayrton Senna correr, isso me assusta um pouco. Mas tudo bem, meu pai deve pensar a mesma coisa em relação a mim e o Garrincha. Eu falo, sério que você não sabe quem é o Ayrton Senna? Não. Nunca chorou com a musiquinha? Não. Mas faz parte. O Eli Lopes Meirelles é um desses autores. Maria Silvia, Celso Antônio, por que vocês estudam o direito público? O que diz lá sobre o princípio da legalidade? Que legalidade no direito público é ao administrador só é dado fazer aquilo que previamente expresso em lei. Se não está escrito na lei, se não está expresso legalidade estrita, eu não posso fazer. Essa é a regra geral. Então, pessoal, como regra, tudo o que vocês fazem aqui na Assembleia tem uma base legal. O que vocês precisam saber é se essa base legal autoriza a captação do dado? Então, é possível, a NPD ainda não se manifestou sobre isso, e essa é uma das situações que é o meu entendimento, mas é possível que você tenha bases legais adicionais a uma base legal. Quanto maior for o número de bases legais, melhor. E daí, no meu entendimento, você sempre tem que ter uma base legal prioritária e outras bases legais que eu chamo de acessórias. Mas quanto mais bases legais, melhor. Então, cumprimento de obrigação legal, lei 8666 e execução de contrato administrativo, execução de convênio. Cumprimento de obrigação legal, lei número tal e execução de uma política pública e assim por diante. Então, veja quantas bases legais nós temos. O consentimento, que está no inciso primeiro, mas por estar no inciso primeiro não quer dizer que tem que ser a primeira. Há uma confusão muito grande na administração pública achando que a gente tem que pegar consentimento para tudo. Vocês não precisam do consentimento. Botem essa base legal lá no final. O consentimento é a última base legal do poder público, porque é o mais difícil de você coletar. E outra, se você coleta o consentimento, ele pode ser retirado pelo particular. Então, imagina, você está tratando e daqui a pouco o particular diz e vem, não quero mais. Se a base legal forçou o consentimento, você tem que parar de tratar. Mas aí, se tiver um convênio, uma política pública, você vai dizer, olha, o teu interesse não importa. Eu vou continuar tratando em razão de uma política pública. O interesse preponderante aqui não é o teu, é o interesse público. Ah, mas eu não concordo. Então, vai para o Poder Judiciário. Então, abre uma denúncia aqui ou abre um relato aqui para o nosso DPO. A gente vai ter que responder tecnicamente. Então, isso é importante. Quais são as bases legais de maneira muito rápida para não cansá-los? Com o sentimento, que como regra é buscado diretamente do particular, importante. Ontem essa pergunta me foi feita por um cliente. Ah, mas Pironti, aqui é o seguinte, a gente manda a informação e se não responder em cinco dias, a gente pressupõe e concordou. Consentimento tácito. Pode? Não. porque o conceito de consentimento na LGPD é consentimento é livre, inequívoco e destacado. Livre, quer dizer, eu não posso ter que coagir, botar uma arma na cabeça e dizer, ó, você consenta ou não? Tem que ser livre. Mas você não pode dizer, ó, para receber, você tem que terminar o formulário de cadastro e é obrigatório o dado de orientação sexual. Não, 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 então eu não estou consentindo, o consentimento é livre. Você está me obrigando a algo para poder receber a minha remuneração. Livre, inequívoco e aqui é que está a principal característica. Inequívoco. Então, se o consentimento é inequívoco, eu tenho que provar que o Pironte concordou. E como é que você prova que o Pironte concordou se ele não respondeu o e-mail? Você não prova. O Pironte pode dizer o seguinte, eu não respondi o e-mail porque eu não concordi. Justamente por isso que eu não respondi. Você me perguntou se eu queria e em cinco dias se eu não quisesse, eu achei um absurdo, não respondi. Eu nem te conheço. Ou, mandou para um lugar errado, mandou para um e-mail errado, eu nem tenho mais esse e-mail na empresa. Esse e-mail nem é mais meu e-mail pessoal, eu mudei. Então, você não tem como controlador como provar. E como a responsabilidade é tua, controlador, vamos pensar do lado da Assembleia sempre. Como a responsabilidade é tua Assembleia, se você não tem como provar, você não faz. Porque não existe o consentimento tácito. Entenderam, pessoal? Porque ele é livre, inequívoco e informado. Então, tem que informar o porquê daquela característica. E, para além disso, com o dado sensível, destacado. É por isso que, em alguns contratos, em algumas hipóteses, você tem lá uns quadradinhos em negrito no contrato para mostrar para você que ali você tem que ler. Você continua não lendo. Mas está destacado ou não está? Está. Eu tenho uma opinião ainda um pouco mais drástica sobre isso. Porque eu oriento meus clientes que nos dados sensíveis o consentimento destacado deve ser da cláusula. Colocar uma rúbrica na cláusula de consentimento. mas aí o cliente assume o risco. A LGPD é uma função de risco. Se não colocar na cláusula e o cara assinala no final o contrato inteiro o termo de concordância no caso de vocês o termo de convênio você pode pressupor que ele está concordando mas a pressuposição é válida? O consentimento é tácito? Não. Eu destaquei a cláusula. O cara vai dizer destacou mas eu não li. Mas a responsabilidade era tua de ler. E a responsabilidade é tua de comprovar que eu li. E aí fica essa briga e vai para o Poder Judiciário. Como a gente quer diminuir a simetria de informação o que custa uma rúbrica? O cara vai continuar não lendo. Vai dar rúbrica. Quantas vezes vocês tiveram que dar rúbrica em contrato? Quantas vezes vocês leram que estava escrito na rúbrica? Tem que assinar no final. Se assina no final aí tem mais três rúbricas. Hotel. Ontem eu estava tão cansado cheguei a meia-noite e meia no hotel. Estava tão cansado. Ah, você tem que assinar um termo da LGPD aqui. Ah, que legal que tem. Assinei. Tem três rúbricas aqui. Porque é mais ou menos padrão. Já li 200 e é a mesma coisa dos hotéis. Mas pode não ser. Eu estou aceitando. Estava cansado. A gente faz essas coisas às vezes. Daí ali estava dizendo que eles iam pegar meu dado, por exemplo, e fazer o que quisessem. Eu autorizei. Bom, vamos falar um pouco sobre essa aqui. Essa estrutura. Hoje, na Assembleia, vocês têm um encarregado de dados. Quem é encarregado de dados? Está aqui? Como é que é o nome? Lucélia. Lucélia, parabéns. Você quer uma salva de palmas agora, Lucélia? Não? Eu não pedi. Eu não pedi. O pessoal bateu palma porque quis, Lucélia. isso quer dizer que você é importante. Não, as pessoas só batem palma quando elas sentem que você é importante. Pode ser que é porque elas se livraram disso. A gente nunca sabe se ela está batendo palma por alívio, mas nesse caso é porque você é importante. Vamos lá. A Lucélia hoje é a nossa encarregada de dados. Se a gente olhar isso aqui, se a Lucélia olhar essa figura, ela pode pensar o seguinte, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei esse negócio? Eu estou no meio de tudo. Calma, Lucélia. O encarregado de dados nada mais é do que a pessoa que é um elo de ligação, uma ponte de relacionamento entre o titular do dado, o controlador, que é a Assembleia, e a ANPD. Então, a Assembleia hoje tem a Lucélia como encarregada e qual que é a função da Lucélia? Ser responsável por tudo aquilo que acontece ou que vazar da Assembleia? Não. Pelo contrário, a Lucélia não tem responsabilidade de nada, a não ser responsabilidade por ação ou por omissão, que é a responsabilidade civil que todo mundo tem. Todos vocês têm. Não é pela função que a Lucélia exerce. Se ela souber de alguma coisa que pode permitir um vazamento e ela não fizer nada, ela se omitiu. E se ela agiu e causou dano, ela agiu, como cada um de vocês. Mas a função de encarregada é o quê? A função de encarregada é basicamente o seguinte. Pense na cabeça do legislador. Bom, eu, Pironte, cidadão do Estado de Santa Catarina ou de outro Estado, quero saber sobre determinado dado que é tratado na Assembleia, ou determinado projeto social que tem a Assembleia e como é que o dado é coletado e tratado. Para quem que eu vou perguntar? Se entrar na ouvidoria geral da Assembleia, o ouvidor provavelmente nunca ouviu falar de LGPD. Ou a equipe da ouvidoria nem necessariamente ouviram. Então, o que a lei pensou? Tem que ter uma pessoa que saiba me fornecer essa informação. E se ela não souber, ela vai saber quem vai me fornecer. Então, a Lucélia vai chegar e vai dizer, pessoal da TI, Martin, aqui esse é um problema que o Pironte quer saber. O Pironte é lá do Estado Maranhão e ele quer saber como é que a gente trata esse dado aqui na TI. Esse aqui é o, como é que é armazenado no meu ativo? Como é que é protegido esse dado dentro do meu ativo de TI-X? Bom, quem tem essa informação é o Martin. Aí o Martin vai dizer, essa informação a gente não pode dar, porque ela é sigilosa. Ou essa informação a gente pode dar. Está aqui, a gente vai mandar o data mapping para ele. Aqui, ativo X, está coletado assim, tratado assim. E a Lucélia vai lá para mim e vai dizer, ó, Pironte, fui lá, pedi para o TI, a TI me deu, está aqui. Ela é essa ponta de ligação. Entenderam? Ela não é agente de tratamento pelo artigo 42. Ela não responde na sua pessoa física. É por isso que o encarregado é diferente do operador e do controlador. Porque o operador e o controlador, eles são vinculados a um processo de desconcentração e descentralização da atividade administrativa na Assembleia. A Lucélia é uma pessoa física. Então, ela na Assembleia é identificada como a encarregada, diferente do controlador, que não é o presidente, que não é o diretor-geral, que não é a controladora-geral e assim por diante. Então, as pessoas, na verdade, elas não são vinculadas à ideia de controle, mas sim à instituição. então essa é a grande diferença. Aqui você tem a Lucélia, os titulares de dados e a NPD e elas se relacionam. Vazou uma informação, fez um incidente de segurança, TI agiu, forneceu as informações. Quem vai informar a NPD? A Lucélia. A Lucélia. E, ó, importante, a NPD fez um processo agora de contratação de duzentos e oitenta, duzentos, bastante, vários agentes que vão sair em fiscalização pelo Brasil inteiro para verificar o cumprimento das obrigatoriedades da LGPD. Então, essa é uma obrigatoriedade que vocês estão tranquilos. Lá pelo artigo 41, vocês já têm o encarregado de dados. Isso é obrigatório. Ah, Pironte, então eu estou super tranquila. Tá. Se a fiscalização bater na porta, ela vai dizer, deixa eu ver como é que você controla isso aí. Cadê? Você tem o ato normativo que instituiu, daí você tem que ter os desenhos de processo de controle, o fluxo de dados e etc e tal. Claro que vai fazer isso com o tempo. O importante é já não se omitir. Mas você tem que ter todas essas condições de prova. Falando do controlador e do operador, então, o que é importante? O operador de dados é quem? se não é a unidade. Por exemplo, eu posso considerar o gabinete uma unidade operadora de dados? Posso dizer, o dado que o deputado capta é um dado que ele opera? Bom, se o deputado coletou o dado diretamente pelo seu e-mail pessoal e tratou isso no ambiente do seu celular e etc, isso é um dado dele. Isso é um problema dele. Agora, se entrou na Assembleia esse dado de alguma forma, passou pelo sistema da Assembleia, tem um mecanismo de captação e aceitação pela Assembleia e etc e tal. Ele é considerado operador do dado da Assembleia ou a Assembleia é considerada operadora do dado do gabinete? Não. Não. O operador, isso é bem importante vocês entenderem, o operador, no caso de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, vai ser aquele que por delegação, descentralização, delegação por descentralização, operar o dado. O que isso quer dizer? É pessoa jurídica distinta da Assembleia. Distinta da Assembleia. Então, a Assembleia tem um contrato de terceirização de segurança. Tem ou não tem? Seguranças não são da casa, são? Ah, os PMs. Mas você não tem segurança privada contratada? Tá. Se tivesse, você teria um contrato de terceirização. Limpeza. Limpeza você tem. Limpeza e conservação é terceirização de serviço. Normalmente, terceirização com entrega de material e etc. Ou seja, a empresa vem, fornece material e limpa. Banheiro, assembleia e etc. Nesse contrato de terceirização, os dados dos funcionários da empresa e os dados da assembleia que a empresa acessa, por meio, por exemplo, de compartilhamento das pessoas que estão naquele setor em relação aos recursos humanos e etc. Esses dados a essa empresa é controladora ou a contratada é operadora? Operadora. A assembleia diz o seguinte, eu te dou esses dados aqui para tratar dentro do contrato, mas você não pode fazer o que você quer com esses dados. Você só pode fazer o que eu disser que você pode fazer. Então, é limitado. O tratamento é limitado. dessa diferença entre operador e controlador. O operador não pode fazer o que quiser sobre o dado, ele só opera o dado do jeitinho que eu mandar. O controlador já pode decidir sobre o dado, que é aquele exemplo que eu dei do Ministério Público. Compartilhei o dado com o Ministério Público com o controle. Você não vai dizer a assembleia e o Ministério Público, você não pode usar no que você quiser, você tem que perguntar para mim. O Ministério Público vai dizer o que você acha que é. Então, você compartilhou, ele também controla aquele dado a partir daquele momento. Mas o mais importante é o encarregado aqui que não é agente de tratamento. E aí, aqui, pessoal, eu trago alguns exemplos. Eu vou passar alguns exemplos, vocês vão ver que o material, vocês receberam todos, o material, vocês vão ver que esse material é um material amplo. Então, eu não vou falar sobre tudo, porque vocês perceberam que eu não fico lendo slide. Então, aqui o slide é só adicional. Aqui eu estou trazendo algumas provas do que eu falei. Então, eu não vou ler tudo. Então, aqui, daí decorre que não são controladoras as pessoas naturais que atuam como profissionais, uma pessoa jurídica ou membro dos órgãos. Então, o estagiário, o presidente, etc e tal, por isso que eu disse que não é uma opinião. Isso está escrito lá. Então, não é controlador a pessoa. E aqui, alguns exemplos. Então, nesse sentido, a união como controlador é responsável perante a LGPD, mas as atribuições de controlador por força de desconcentração são exercidas pelos órgãos que desempenham funções em nome da pessoa a que fazem parte. É por isso, por exemplo, que o governo federal não é controlador de todas as atividades que seus órgãos realizam. Então, se o órgão exerce função típica de controlador, ele será considerado controlador. É o que acontece com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é controladora dos dados que a Assembleia trata. Mas, se der um problema, se der um vazamento, eu entro com a ação judicial cobrando responsabilidade civil da Assembleia? Da Assembleia? Não. Certo? Porque é órgão. Então, eu vou entrar contra o governo do Estado de Santa Catarina. Certo? Então, nesse caso, não se confunda a responsabilidade civil com a responsabilidade de controle. É isso que diz a NPD. E aqui, alguns artigos que eu escrevi sobre esse tema. Quem quiser, está lá no material. Exemplos daquilo que a gente já disse. E o encarregado, a gente já falou. Obrigatório. O controlador deverá. Não é poderá. É deverá. Então, isso aqui está valendo desde 2020, no mínimo. Porque eu entendo que desde 2018 já devia ter. Mas, ok. O controlador deverá indicar encarregado. A identidade e as informações de contato encarregado são divulgadas publicamente e vocês têm lá no hot site a forma de entrar em contato. E aqui, as atividades do encarregado. Eu deixei mais claras as atividades aqui. Encarregado de dados tem como funções elo de comunicação, garantir o cumprimento da LGPD, promover uma cultura de privacidade de dados. Isso é importante. Vocês têm que olhar a Lidneia. Luscelia. Quase igual. Desculpe. Não erro mais. Luscelia. Vocês têm que olhar a Luscelia e ver nela a segurança da informação, a proteção de dados. O que ela representa na Assembleia é a cultura de proteção e segurança. Executar o plano de resposta a incidentes em conjunto com a área de TI e demais áreas envolvidas. Isso é muito engraçado. Porque, por exemplo, a gente viu que isso foi no direito. Quer falar? Pode falar. sobre a questão de o governo do Estado na Assembleia. A Assembleia não é responsável. É responsável do governo do Estado. Não, não, não. A Assembleia é responsável porque ela exerce funções típicas de controle. Mas eu vou entrar com a ação contra o governo do Estado. Isso. Para a responsabilidade... Sim. Sim, porque é uma questão de responsabilidade civil. É uma questão de responsabilidade civil. Mas você é estudante direito? Não. Não, então é por isso. É porque é uma questão de responsabilização para a responsabilidade civil. A questão é o controle e a responsabilidade civil são diferentes. Era isso que eu queria dizer. Mas a Assembleia exerce funções típicas de controle. Ela responde. É por isso. Por exemplo, se um dado vazar do Tribunal de Contas aqui, você não vai entrar com a ação contra o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é órgão do Estado de Santa Catarina. Então, você vai entrar contra o Estado. Perfeito? Mas é capacidade de estar em juízo. É diferente. É bem técnico. Então, desculpa se eu confundi essa parte, mas foi bom você perguntar. Continua sendo controladora a Assembleia. Ponto. Dado vazou daqui, a responsabilidade é da Assembleia. A questão é quem vai estar em juízo. Não dá para confundir isso. Não é porque o Estado está em juízo que a Assembleia não é controladora. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, uma coisa importante é, isso foi até alguns escritórios de advocacia, isso sempre acontece, consultorias, etc., lançou a LGPD. Ah, nós vamos adequar a sua empresa a LGPD. Aí, chegava lá, mudava um contrato, criava uma política, etc., e dizia, está adequado. Não. TI é 40%, 50%, 60%, dependendo do projeto de LGPD. Então, se não tiver uma empresa de TI que seja especializada em proteção de dados, que esteja junto na implantação do projeto, teu projeto é um projeto que não para em pé. Porque tem que ter essa vinculação com a área de TI, principalmente em relação ao plano de respostas de incidentes e a formatação da matriz de risco. Que horas são, gente? O intervalo é às quatro? São 20 para as quatro. É só para não cansar vocês também. Executar o plano de resposta de incidentes em conjunto com a RTI. Alimentar o inventário de dados e a matriz. Isso é função do encarregado. Tem que ter um inventário de dados e tem que ter uma matriz de risco. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, provavelmente logo depois do intervalo, por que tem que ter uma matriz e por que tem que ter um inventário de dados? Porque isso é o mínimo necessário. Não sou eu que estou dizendo isso, é a LGPD. A LGPD é clara em falar sobre o inventário de dados e sobre a matriz de risco. E sabe por quê? Para não ter termos de privacidade de dados copia e cola, políticas de privacidade de dados copia e cola. Porque, vamos lá, vocês, na vida de vocês, fazem gestão de risco? Claro que fazem. Quem veio para cá dirigindo e olhando o celular? Enquanto dirigia? Viu? Teve um sincero. Parabéns pela sinceridade. Apetite de risco alto. Apetite de risco alto. Tudo bem. Eu, com 18 anos, tinha um apetite de risco muito mais alto do que eu tenho hoje com 41. Então, veja, quando você tem um apetite de risco alto, beleza, você sabe disso, mas o teu plano de ação também está bem formatado. Por exemplo, certeza que ele tem um bom plano de saúde e certeza que ele tem um bom seguro de vida. E um bom seguro de carro. Que cubra terceiros e etc e tal. Mas por que isso? Veja como é interessante. Quando a gente faz a nossa gestão de risco, a gente pensa em eventos futuros e incertos. Isso é muito interessante. A matriz de risco não é uma matriz daquilo que já se materializou. O que se materializou pode servir como probabilidade. Ah, Pironti, nos últimos cinco contratos, nos últimos cinco projetos de lei, nos últimos cinco convênios sobre esse tema, a gente teve esse problema. A probabilidade de dar problema é alta. Só que isso quer dizer que nesse projeto de lei vai dar problema? Quer dizer que nesse contrato vai dar problema? Não, porque esse contrato ainda nem começou. Por exemplo, quando você dirige olhando o celular, quer dizer que você vai bater? Não. Mas você pode bater? Pode. E se você bater? Essa é a pergunta. O que vai acontecer? Você não sabe. Você não sabe em quem você vai bater ou onde você vai bater. Você pode bater em um cachorro? numa criança? Num poste? Num muro? A gente não gosta nem de pensar nisso. Mas porque a gente não gosta de pensar, a gente não gerencia risco. Se você pensa antes de fazer, você gerencia risco. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso é um livro que eu acho que vocês têm que ler. Vocês têm que ler. Chama... Eu até cito esse livro no último livro de Compliance que eu escrevi, que é Compliance às Contratações Públicas. Dan Ariely é um dos principais teóricos hoje da irracionalidade. Ele escreveu sobre teoria da irracionalidade e na irracionalidade ele começou a estudar corrupção, porque ele disse que a corrupção é irracional. Por que ele começou a escrever sobre irracionalidade? Porque quando ele tinha lá seus 16, 17 anos, ele teve boa parte do seu corpo queimado por um acidente doméstico. E ele ficou longos anos no hospital. E ele pedia para as enfermeiras que faziam os curativos diários nele tirar os curativos devagar, porque doía menos. E as enfermeiras não tiravam o curativo devagar. Elas começavam a tirar devagar e quando ele fazia a menor menção de dor, elas arrancavam. Elas não conseguiam. Elas tentavam tirar devagar e quando ele fazia uma menção de dor, elas arrancavam, porque elas não queriam acabar com a dor dele, elas queriam acabar com a dor delas. E daí ele dizia mas isso é irracional, não é normal que isso aconteça. Estou pedindo para tirar devagar que dói menos e elas não conseguem. E daí ele começou a estudar irracionalidade e em um belo momento ele falou a corrupção é irracional, porque as pessoas não pensam antes de se corromper. Elas não gerenciam o risco de corrupção. E pessoal, eu não sei se por sorte ou não, mas eu moro em Curitiba, é frio, mas foi a capital da Lava Jato. E eu trabalhei em alguns processos da Lava Jato por estar lá, por ser local. E conversando com alguns clientes eles diziam assim para os criminalistas, eu não faço direito criminal, eu faço compliance, proteção de dados. Então a gente trabalhava na implementação de programas de compliance nas empresas, para atenuante, dentre outras coisas, acordo de leniência e tal. Mas os empresários quando conversavam com os criminalistas, todos que eu tive acesso, sem exceção, milionários, bilionários, trilhardários, diziam o seguinte para o advogado, se eu soubesse que eu ia ficar preso, eu não tinha feito, eu não tinha autorizado. Mas ele não pensa que um dia ele pode ficar preso. vocês já pensaram o que é ficar preso? Quer ver? Quem já fez cirurgia do siso? Tirou o siso? Quase todo mundo, né? Porque a gente nasce sem juízo. Ah, não, já nasce com juízo. Aí você tira o juízo, né? Porque o siso é o dentro do juízo, não é? Quem já fez cirurgia do siso sabe o que eu estou falando. O que o dentista diz para vocês? Vão para casa e fiquem uma semana, que é o tempo de desinchar, tomando sorvete e hoje assistindo Netflix. Porque se eu falar 14 catálogos e 5 lançamentos, ninguém sabe o que é videocassete. A gente aqui ainda tem bastante gente que sabe, né? Mas na minha época, quando eu fiz cirurgia do siso, era 14 catálogos e 5 lançamentos na locadora. Mas você fica lá tomando sorvete no pote e assistindo filme. Em dois dias, e você está na tua casa, com cozinha, banheiro, um, dois, três, quatro cômodos, janela, janela, é algo importantíssimo. Pessoas passando na rua, vizinhos, dá dois dias você está querendo pular da janela para dar uma passeada. No terceiro dia, você pede para dar uma volta de carro, de capuz. Porque o ser humano não foi feito para ficar encarcerado. A gente não consegue ficar encarcerado. Vai ficar encarcerado em Curitiba duas semanas, no frio de Curitiba, numa cela de um por dois, com três livrozinhos que você vai estar lendo e uma cobertinha. E não é lençol de dois mil fios do hotel da cobertura de Dubai. É o lençol da PF. Dá quatro dias, você delata até a tua mãe. Então, eu não sou contra o da delação premiada como meio de prova, como meio exclusivo, sim, só que a delação premiada, estou fazendo um parênteses que a gente já está perto do intervalo e eu não quero começar a falar sobre o mínimo necessário, mas eu acho importante vocês lerem esse livro do Daniel. A delação premiada como hipótese já foi tratada em 1960 por John Nash na Teoria dos Jogos. Isso é dilema do prisioneiro. E o dilema do prisioneiro, o prisioneiro só tem dois jeitos, um jeito de sair livre, que é delatando. Se ele delatar, ele sai livre. Naquela época, John Nash não sabia o que era tornozeleiro eletrônica, senão ele tinha escrito sobre isso. Mas é a hipótese que a gente viu lá. Mas o fato é, o empresário não gerenciava o risco. Se ele gerenciasse o risco, ele não permitia que fosse feito. Ah, mas ele não fez, só que ele está sendo preso por omissão. Então, ele ia criar mecanismos de compliance, de proteção de dados, de segurança da informação, nesse caso, de segurança operacional. em relação à corrupção. Mas voltando ao livro do Dan Ariely, que chama A Mais Pura Verdade Sobre a Desonestidade, A Mais Pura Verdade Sobre a Desonestidade, em inglês se chama Dishonesty. Mudou o nome agora porque ele botou um capítulo a mais. Daí ele chama Desonestidade e tem mais alguma coisa. Mas se botar Dan Ariely Desonestidade no Google, vai achar. E aí, nesse livro, ele faz algumas matrizes e ele prova por que a corrupção é irracional. Então, voltando aqui à gestão de risco, por que é importante a gestão de risco na privacidade e proteção de dados? Porque se você pensar no que pode acontecer, você vai colocar isso na sua política de privacidade. Você vai colocar isso na sua política de cookie. Você vai colocar isso no seu incidente de segurança. Tem incidente de segurança que se você não tiver matriz, você nem sabe o que pode acontecer. E sabe por quê? Porque um processo de adequação LGPD, com o mínimo necessário que a gente vai ver, pressupõe entrevista. Não é questionário. Eu vejo um monte, eu respeito todas as consultorias e etc e tal, mas eu vejo um monte de consultoria aplicando questionário. Questionário não fala, questionário é A, B, C, uma respostinha, que como regra, o cara responde ainda no mínimo de linha que ele puder. Porque ele está cheio de coisa para fazer. LGPD é entrevista, entender, escute, qual é a tua área? A tua área é X, o que você faz lá? Y, como é que você coleta dado? Assim, pelo teu e-mail pessoal? Não, pelo WhatsApp. O WhatsApp no telefone da Assembleia? Não, no meu pessoal. E você manda esse WhatsApp para quem? Para o deputado. Telefone da Assembleia? Não, telefone pessoal. E ele faz o quê? Ele manda para alguém da Assembleia? Manda. Para quem? Ah, manda para o presidente. Telefone pessoal da Assembleia. Entendeu? Você precisa conversar na pergunta, você não consegue ver isso. Aí você consegue ver, opa, então aqui, peraí, entrou no sistema da Assembleia, como é que você trata isso? Ah, não sei. Daí já não é problema meu. E é problema de quem? É problema da TI. Então tá, a gente tem que marcar uma entrevista com a TI para entender esse dado que sai do WhatsApp, aqui do telefone, pessoal do deputado e entra na TI, como é que a TI trata. E aí vai na TI. Aí a TI fala que vai para a presidência, entrevista com a presidência. Entenderam como é que funciona? Para saber o quê? Para saber o que vai na política de resposta a incidentes de segurança, na política de privacidade de dado. É por isso que não pode copiar a política, porque quem não tem matriz de risco não sabe o que priorizar. É para isso que existe uma matriz de risco. Para a gente não fazer... Eu fui sete anos servidor público antes de ser advogado. Por isso minha paixão pelo direito público. Eu sempre gostei de trabalhar com o relacionamento. Daí que a gente se conhece, controles internos, administração pública, etc. Então, eu sempre gostei dessa relação. Porque lá, quando eu fui procurador geral, eu fui dois anos procurador geral do município. Eu vi os problemas. A primeira coisa que eu fiz quando eu sentei na cadeira de procurador geral do município foi deixa eu ver as normativas internas da procuradoria, como é que funciona aqui o trâmite de processo. É que a gente não tem, Rodrigo. mas a gente não tem prioridade, que eu estou vendo lá, as pessoas estão reclamando, etc. Que não conseguem dar vazão a parecer. Todo dia tem 20 pareceres a mais, etc. Eu quero saber qual é a prioridade disso. Porque eu estou vendo aqui que está todo mundo dizendo que tem um monte de emergência. Daí eu descobri que o procurador geral que não tem gestão de risco não é procurador, é bombeiro. Só paga incêndio, o dia inteiro. E os procuradores também são bombeiros, porque tudo é prioridade. O secretário de Educação pediu prioridade, o secretário de Saúde pediu prioridade, o secretário de Obra pediu prioridade. Qual dos três tem que ser respondido primeiro? Pela mesma pessoa? Não sei. Você não consegue dizer que a saúde é mais importante que a educação? Quem consegue dizer? E vai dizer para o secretário que a saúde é mais importante que a educação. O secretário de Educação vai chegar no gabinete do prefeito e dizer o que era a cabeça desse procurador. Porque esse procurador está dizendo que não é importante a educação. E a sua política tem como uma das prioridades a educação. Então você precisa ter o quê para responder esse cara? Você tem que ter priorização. Você tem que dizer o seguinte, sabe aquele prefeito que colocou você nesse cara comissionado e você cumpre uma função pública? Você tem que entender o seguinte, é uma política aqui institucional tal. Dentro dessa política, a probabilidade e o impacto da área da saúde, nesse caso específico, é maior do que da área da educação. Nível de risco 25. O teu está em nível de risco 16. Os dois são extremos. Mas esse é mais importante. Não sou eu que estou dizendo. São os critérios objetivos formados pela prefeitura. Ah, então tá. Então quando você consegue me responder isso? Ah, eu consigo te responder em três dias, porque esse aqui sai em um. Ah, então eu espero três dias. Agora, se você não tiver esse argumento, já era. Então você tem que criar esse argumento para a LGPD. O que é prioridade aqui para a área de TI? Por exemplo, a área de TI tem que contratar software para reforço dos sistemas de segurança. Tem que contratar quatro softwares que são importantes para cumprir lá a ISO 27701. Sei lá. Qual que ela contrata primeiro? Não sei. Ela tem que priorizar. O que esses softwares fazem? Quais são os riscos da Assembleia? Por meio dos riscos da Assembleia que vão ser formatados pelo encarregado de dados e pelo comitê de privacidade interno é que a TI vai saber o que priorizar. Porque se ela não souber o que priorizar, ela gasta dinheiro no que não importa. E daí vaza o dado. e a culpa é de quem? Da TI. Então é isso que é fundamental. Precisa fazer a lição de casa. Para daí partir para um processo maior de gerenciamento. E aí a gente vai falar então aqui a gente já falou do DPO, eu só queria trazer o dado de novo. Aqui é uma instrução normativa do governo federal só para se vocês não tiverem é um modelo interessante. Bem interessante. A instrução normativa não permite que seja encarregado ninguém da área de TI. Por que que não permite? Isso é bem importante. Porque pode haver conflito de interesse. Hoje 90% dos dados da Assembleia tramitam em sistema. Então se eventualmente algum dado tramitar no sistema e o encarregado se confundir com algum gestor de TI ou com algum servidor da TI pode haver conflito de interesse. Porque ele pode dizer isso aqui é problema da TI não vamos apurar isso aqui. Ou não vamos falar. Então a TI na verdade não pode em razão disso. ou a orientação é de que não seja. E aí a gente vai falar sobre o mínimo necessário. E agora já são cinco para as quatro. Só para vocês entenderem por que que eu começo o mínimo necessário com o artigo da responsabilização. Por que que a gente quer cumprir a lei como regra? Por que que você não vai hoje de tarde matar alguém? para não sofrer as consequências porque tem lá na lei penal de que matar alguém é um tipo penal de tem alguma pessoa estudando direito penal aqui que eu não lembro de quanto a quanto. Mas é reclusão de tanto a tantos anos. Então você não mata ninguém. E aí você gerencia a tua vida a quê? A cumprir a lei. Por que você não fura o sinal vermelho quando tem um radar? E por que que eu falei quando tem um radar? Porque como regra ali o Estado está mais forte na fiscalização. Daí você sabe que você vai ser multado. Porque às vezes na dúvida você passa. Dependendo do apetite e de risco sempre. Eu quando tinha 18 anos o amarelo para mim era quase um sinal de passe, não de pare. Hoje eu vejo o amarelo e eu paro. Mas olha que interessante como... E aí o direito ele está mudando para isso, nos controles internos. Quando o TCU eu escrevi sobre gestão de risco e controle interno em 2007, mais ou menos. No meu segundo livro de controle interno. O TCU em 2008 começou na jurisprudência a dizer que não existem controles internos que não sejam baseados em risco. E por que disso? Porque eu vou voltar para Curitiba agora de noite. Amanhã eu pego avião aqui de tarde. Florianópolis e Curitiba não tem voo direto. Isso é o maior absurdo que eu já vi na vida. Florianópolis e Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba eu tinha que ter voo direto. Eu tenho que ir para São Paulo e esperar lá 30 minutos e ir para Curitiba. Então eu vou sair daqui duas da tarde e vou chegar em Curitiba nove da noite. Oito e pouco. Mas eu vou chegar em Curitiba de noite. Quem já foi para Curitiba de carro entra ali pela Avenida das Torres e um prefeito de algumas gestões anteriores fez uma trincheira ali na favela do Capanema, que é do campo do Paraná ali. Ali é uma... eu falo do campo do Paraná porque eu sou atleticano. Eu falei que eu era atleticano para vocês. Estou feliz hoje. Ontem ele ganhou do Botafogo. Foi a mais linda do mundo. O Bento pegou dois pênaltis. Não jogamos nada, mas esse é o Atlético. Não joga nada e no final faz um gol, dois pênaltis que pego. O importante é ganhar. Mas voltando aqui, você passa pela trincheira, tem um sinaleiro embaixo da trincheira, escura, provavelmente às nove horas já não tem mais muito carro ali. Embaixo da trincheira tem um sinaleiro. Eu nunca peguei esse sinaleiro verde. Lady Murphy, eu sempre pego esse sinaleiro vermelho. Aí você vê, você, sozinho, de noite, no meio da maior favela urbana de Curitiba, embaixo de uma trincheira escura, com o sinal vermelho fechado e sem radar. Quem fica parado? Detalhe, reparem nessa trincheira. Não tem uma rua que cruza. Tem só uma rua para o lado esquerdo, para o lado direito, é uma rua que é uma rua de terra, que tem acho que duas casas, mas não tem fluxo de veículos. Ou seja, aquele é um sinaleiro que promove assaltos de todas as ordens. Então, você fica ali parado. O que você faz? Você passa ou você para? Esse é tema para um outro curso muito legal, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e o Princípio da Realidade. Quem sabe isso no serviço público não é, quando assume responsividade, quando faz as coisas de maneira motivada, dificilmente será responsabilizado no futuro. Porque aqui, o que você faz no sinaleiro? Você olha para todos os lados, gerencia o risco entre a tua integridade física, a tua vida e uma infração administrativa e você comete infração administrativa. Você passa no sinal vermelho sem machucar ninguém, com a maior segurança possível e você vai embora com a tua integridade física e a tua vida preservadas. Daí tinha um oficial de trânsito escondido e te multou. Daí você entra com recurso, tira foto do lugar no mesmo horário, do mesmo jeito e tal e entra com recurso fundamentado. Daí você diz, eu quero a anulação do ato administrativo porque esse ato administrativo não tem sentido porque do ponto de vista do risco e da avaliação do risco e da própria norma eu não posso ser punido porque pelo princípio da realidade tem uma a lei de introdução às normas do direito brasileiro lei 13.655 anota aí anota aí essa lei é importante para cada um de vocês lei 13.655 diz o seguinte os órgãos de controle e os órgãos judiciais ao aplicar as sanções ao exercer a fiscalização órgãos de fiscalização controle e judiciais portanto ministério público tribunais de contas e poder judiciário ao exercer atividade de controle devem analisar a realidade fática as situações específicas e fáticas do gestor de quem praticou o ato quando a Lindy trouxe isso esse princípio da realidade princípio é norma ela disse o seguinte quem julga tem que se colocar no lugar do julgado e daí você pergunta para qualquer um dos desembargadores para qualquer um dos conselheiros você faria a mesma coisa se a resposta for sim você não pode me punir porque não sou eu que estou errado é a norma nesse caso concreto ah pirante isso aí é utopia não em 2018 o ministro Benjamin Ziller no TCU e agora daí para frente vários julgados do TCU é só procurar Benjamin Ziller Lindy vocês vão ver vários julgados não só mais o Benjamin vários outros no TCU julgou o seguinte deixou de aplicar a penalidade numa pregoeira porque se colocou no lugar da pregoeira e disse se fosse eu no lugar dela eu faria a mesma coisa então como é que eu vou responsabilizar ela por fraude ela só foi mais uma que fez parte do sistema eu ministro se eu pôr no lugar dela faria a mesma coisa então eu vou punir o gestor o superior hierárquico sabia está comprovado e vou punir quem fez quem praticou o ato mas ela só praticou o ato meio ela não tem responsabilidade nenhuma eu não vou punir ela entenderam? então é isso que é importante por isso que é importante a gente começar pela responsabilidade porque a gente não quer ser responsável e para a gente não ser responsável pela LGPD como não tem muita norma ainda a gente tem que ser inteligente tem que ter gestão de risco porque o que que te isenta de responder por essa infração administrativa a pergunta eu gerenciei meu risco você faria a mesma coisa? faria então se você faria você não pode me punir a Assembleia precisa dizer isso em relação a LGPD eu gerenciei meu risco eu me omiti eu não me omiti concorda? concorda então não posso ser punido por omissão eu fiz alguma coisa? não então também não posso ser responsabilizado por ação se eu não posso ser responsabilizado por ação e eu não posso ser responsabilizado por omissão eu vou ser responsabilizado por quê? por nada então você é absolvido entenderam? ainda é muito importante entender esse conceito mas no Brasil a gente só anda quando a gente sabe que a gente pode ser responsável voltando a falar um pouco sobre o mínimo necessário o que diz a lei lá em relação a responsabilidade? o controlador ou o operador não está dizendo encarregado aqui concordam? então não é agente de tratamento encarregado de dados só o controlador ou operador que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais causar a outra em dano patrimonial moral individual ou coletivo em violação a legislação é obrigado a repará-lo então a responsabilidade aqui é objetiva não tem comprovação de dólar ou de culpa causou dano a terceiro em razão do descumprimento da LGPD responde não fala aqui sobre dolo ou culpa a fim de assegurar a efetiva indenização ao titular o operador responde solidariamente quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não tiver seguido as instruções do controlador então aqui a responsabilidade é objetiva e solidária o que isso quer dizer que o operador e o controlador respondem em conjunto pelo dano possivelmente praticado então quando você tem lá uma responsabilização dos dois de forma objetiva você tem uma situação muito importante a controlar a contornar aqui a gente precisa ter o maior número o melhor processo de adequação possível para não responder de forma ampla em relação a LGPD eu preciso ter defesa porque uma coisa é o seguinte alguém dizer você descumpriu a legislação e é responsável se você for numa responsabilidade objetiva demonstrar ali que você não é responsável o que você precisa dizer não houve dano porque o nexo de causalidade o cara já fez o dado vazou daí e você é o responsável então onde é que você tem que bater efetivamente você tem que bater em eventualmente demonstrar que você não foi responsável por aquilo retirar essa responsabilidade esse nexo causalidade da assembleia e imputar esse nexo de causalidade a terceira se o nexo causalidade for com a assembleia independe de dólar ou de culpa vazou casou dano respondeu é isso que diz a lei se for operador responde solidariamente então prestador de serviço terceirizado dano foi praticado porque o dado vazou de lá responde a empresa responde a assembleia mas aí vocês vão perguntar tá eu já entendi quem responde mas e qual é o mínimo necessário e a lei diz qual é o mínimo necessário depois do artigo 42 vem o artigo 43 pasmem vocês e no artigo 43 tecnicamente é uma informação importante a lei não pulou artigos olha o que diz o artigo 43 o artigo 43 quase desenha o mínimo necessário porque o artigo 42 ele diz o seguinte você responde de forma objetiva quando controlador e o operador quando descumprir a lgpd ou as orientações do controlador de forma solidária então a obrigação é uma responsabilização objetiva e solidária beleza mas você a gente já convencionou aqui no nosso acordo você não quer responder certo você não quer se enquadrar nessa responsabilização aí a lei diz os agentes de tratamento só não respondem quando provarem ó você tem que provar se você não fizer nada você não tem como provar concorda Cláudia então você precisa provar que você tem uma estrutura de proteção de dados adequada e aí o que você precisa provar para não ser responsabilizado olha como a lei desenha o mínimo necessário então você precisa provar que não realizou o tratamento de dados que lhe foi atribuído bom daí é fácil se o tratamento não foi realizado por mim e o titular de dado está dizendo que o tratamento foi realizado por mim é só eu provar que esse dado não passou pela assembleia que esse dado não passou por mim pelo meu gabinete pela minha unidade pelo meu departamento pelo meu sistema eu provando isso a responsabilidade não existe porque falta o que? nexo causal eu estou dizendo não tem causa você está dizendo que vazou daqui mas não vazou daqui você está dizendo que o incidente de segurança que causou dano foi aqui foi cometido não o dado não tramitou aqui então não fui eu isso é simples concordam? se você realmente não tratou o dado é simples e provavelmente não foi aqui vamos pular o 2 que é um pouquinho mais complexo vamos para o 3 depois de volta no 2 que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular vai dizer o dano que você está imputando a mim foi você mesmo que vazou está lá no teu Instagram no teu LinkedIn na tua rede social no e-mail que você encaminhou no WhatsApp que você encaminhou no grupo X vazou daquele grupo não vazou daqui aqui a gente recebeu também o vazamento mas assim não vazou daqui foi você que causou e você que encaminhou o dado então você foi responsável particular titular do dado ou um terceiro que não eu pelo vazamento pelo incidente beleza? então até aqui é simples se não fui eu que fiz foi um terceiro ou o próprio titular e se eu não tratei o dado não passou pela assembleia é fácil sair a responsabilidade aí o inciso segundo é que é um pouco mais complicado eu preciso provar o que? que embora eu tenha realizado o tratamento não houve violação à legislação de proteção de dados daí vocês vão dizer ah tá bom Rodrigo voltamos a estacar zero porque olha quanta coisa que eu tenho que cumprir para dizer que não houve violação à legislação de proteção de dados é muita coisa que eu tenho que cumprir para dizer eu não violei a LGPD então qual que é o mínimo necessário que você está dizendo aí cumprir tudo não por quê? porque depois do artigo 43 vem o artigo vocês são a turma mais inteligente que eu já tive nesse horário hoje inclusive o artigo 44 porque vamos ver vamos lá é uma construção lógica se eu sou responsabilizado pelo artigo 42 e o artigo 43 diz que eu não serei responsabilizado quando eu provar aquilo que eu preciso provar é o mínimo para não responder raciocínio parece fazer sentido? parece então o mínimo para não responder é provar que eu não tratei e aí a gente tem os meios de prova de que o tratamento não foi realizado pela Assembleia provar que quem vazou ou quem praticou o ato que causou dano foi o próprio particular ou o terceiro também não é difícil de fazer agora provar que eu não violei a legislação é aqui que a gente precisa ter uma prova mais concreta daí o artigo 44 diz como é que eu tenho que fazer essa prova o tratamento de dados pessoais será irregular 42 diz que eu sou responsável 43 diz que eu não serei responsável no inciso segundo que eu não serei responsável se eu me adequar se eu tratar de maneira adequada a LGPD portanto não violar a LGPD e o 44 diz como o tratamento será considerado irregular e daí será considerado irregular ou seja viola o inciso segundo do 43 quando deixar de observar a legislação de novo não resolveu ou quando não fornecer a segurança de que o titular dele pode esperar também não resolveu até aí porque eu tenho que cumprir em tese por enquanto não estou trazendo o mínimo nenhum aqui concordam? estou trazendo o todo daí diz consideradas as circunstâncias relevantes entre as quais na minha interpretação esse é o mínimo necessário porque são as circunstâncias relevantes para que não seja considerado irregular o meu tratamento de dado com isso eu não estaria enquadrado num tratamento irregular e conseguiria provar isso pelo 43 e o 42 não podia me permitir que eu respondesse pelo mínimo necessário e aí o mínimo é o que? o modo pelo qual o tratamento é realizado vocês hoje na assembleia e veja eu não estou vindo aqui para criar o caos pelo amor de Deus é por isso que a gente está aqui é para a gente partir para um caminho porque também entendam o seguinte o fato de vocês estarem realizando este evento com oito horas de capacitação prática sobre a LGPD já é um grande diferencial a maioria dos órgãos públicos em âmbito nacional porque a maioria dos órgãos públicos em âmbito nacional ainda não começou a se preocupar com isso ou se começou copiou e colou para inglês ver tem um negócio que não é adequado vocês estão então assim a gente está caminhando do ponto de vista prático bom então vocês aqui na assembleia tem como me provar que vocês sabem como o modo pelo qual o tratamento de dados é realizado que tratamento todo tratamento talvez na TI tenha um desenho de processo de coleta de tramitação e etc e tal mas o que vocês precisam ter para cumprir o modo pelo qual o tratamento é realizado um bom mapeamento de dados que é o que a gente vai fazer amanhã no final do nosso bate-papo que é a parte prática eu preciso saber como esse dado é coletado se esse dado vem de compartilhamento se é coleta direta se é coleta por qual unidade etc que tipo de dado é qual é a característica do dado se esse dado foi ou não compartilhado quais são as bases legais vinculadas a esse dado se tem finalidade para coleta etc e tal só para vocês é que para ir até o final vai ser é muita coisa mas eu vou só para vocês verem como vocês não tem ainda é importante vocês verem onde é que está aqui está lá no final mas eu vou até o final depois eu volto aqui tem bastante coisa viram mas fiquem tranquilos eu não vou falar sobre tudo isso aqui não fiquem tranquilos não vou falar sobre todos esses slides alguns eu vou passar e outros eu só trouxe para vocês terem as questões isso aqui que vocês precisam ter que é o modo pelo qual o tratamento é realizado então o ID da coleta CP1 é processo 1 o mapeamento de dados ele é feito sobre processos quais processos todos os processos da assembleia e daí você prioriza quais são os mais importantes né sobre os ativos quais ativos todos os ativos da assembleia e sobre os terceiros quais terceiros todos os terceiros da assembleia compartilhou dados tem que saber com quem compartilhou se tem termo de compartilhamento qual a finalidade etc então você está aqui nome do ativo planejamento estratégico do órgão descrição para acompanhamento de metas estratégicas departamento secretaria de planejamento terceiro governo federal tem o governo federal que é um terceiro que está aqui na relação dados pessoais nome completo celular e e-mail cpf finalidade acompanhamento de metas estratégicas com o tribunal de contas categoria pessoal categoria do titular cidadão prazo de retenção não há descarte porque isso é importante também dados vinculados a questões contábeis ou outras legislações etc você tem prazo de retenção você é obrigado a manter o dado por um certo tempo mesmo que você não tenha mais finalidade específica sobre aquele dado base legal cumprimento de obrigação legal ah Pironte parou aí aqui você prova o modo pelo qual o tratamento é realizado concordam? você tem todas as informações sobre o tratamento do dado daí depois disso eu já vou ficar aqui porque esse é o segundo item lá depois disso este evento de risco aqui ele é transformado em um evento específico da matriz esse tratamento específico ele pode gerar vários eventos de risco então isso aqui é um modelinho de matriz qual é o evento de risco? acesso indevido a dados pessoais de cidadãos e possível vazamento em relação ao que? aqueles dados pessoais que foram coletados para o planejamento estratégico que tem o governo federal como terceiro que tem o tribunal de contas também como compartilhamento de dados para acompanhamento das metas causa ausência de processo para retirada de acesso ao sistema após exoneração de servidores categoria do risco privacidade consequência responsabilização do controlador sendo aplicável às sanções probabilidade impacto nível de risco isso é o que? isso aqui é a matriz e aquilo ali é o modo pelo qual o tratamento é realizado agora eu vou voltar tudo peraí isso aqui é só um exemplo aqui eu trouxe o case da prefeitura de Manaus para mostrar para vocês o que é uma adequação de verdade não uma adequação para inglês vamos lá volta lá será que não é melhor eu fazer não agora já voltou já voltou aqui então o modo pelo qual o tratamento é realizado vocês viram lá na prática o modo pelo qual o tratamento é realizado eu consigo demonstrar adequação finalidade necessidade eu consigo demonstrar a base legal eu consigo demonstrar em relação a base legal por que aquele dado tem aquela base legal e o resultado e os riscos que deles se esperam lembram lá na matriz de risco qual é a causa e qual é a consequência então quando eu tenho uma matriz de risco eu tenho uma priorização porque vocês lembram lá que o nível de risco era extremo estava vermelhinho 4 de probabilidade 4 de impacto a matriz de risco é boa para quem fez direito porque ela é multiplicação 4 vezes 4 16 fica fácil então se fosse divisão a gente ia ter que pedir ajuda dos universitários mas você tem 16 uma matriz de risco de nível 5 por 5 você pode chegar até 25 5 vezes 5 25 então aqui é um nível de priorização extrema porque alto mais alto a probabilidade de impacto alto nível de risco extremo de acordo com o meu apetite vocês vão entender tudo isso que eu vou explicar tudo isso também mas o 16 é mais baixo que o 25 concordam? só que ali você tem uma matriz de riscos priorização então onde é que você vai onde é que você vai exercer os planos de ação? os planos de ação você vai exercer a partir do que? da priorização você vai começar com os planos de ação de nível 25 depois de 20 que é 4 vezes 5 depois 16 4 vezes 4 depois 12 4 vezes 3 e assim por diante e aí vocês na política de gerenciamento de risco veja eu estou falando tudo isso isso é o que vocês deveriam ter para ter o mínimo necessário estão entendendo? a política de gerenciamento de risco ela vai dizer o que? ela vai dizer o índice de priorização por exemplo 4 vezes 3 se for probabilidade 4 e impacto 3 vai dar 12 só que também pode dar 4 vezes 3 se for probabilidade 3 e impacto 4 vai dar 12 qual dos dois você prioriza? o 12 em relação ao impacto porque não importa se a probabilidade é maior ou menor se o impacto vai gerar um nível de risco 12 então você tem que gerenciar primeiro o impacto isso tudo vai estar onde? na política de gerenciamento de risco então você tem que ter não sou o que estou falando está vendo? está no artigo 44 e as técnicas de tratamento e aí é que vem o pulo do gato o que eu acabei esquecendo de mostrar estava lá eu já voltei depois da matriz tem os planos de ação vocês vão ver amanhã quando a gente falar sobre planos de ação tem os planos de ação e por quê? porque ontem por exemplo eu fiz uma entrega para uma matriz de risco de um órgão público 289 riscos pouco 289 riscos de proteção de dados não é uma matriz grande a gente já entregou uma matriz com 1900 e poucos riscos 280 e tantos riscos você tem lá 70 riscos que são riscos considerados riscos extremos você vai elencar os planos de ação para esses riscos a maioria desses riscos com um plano de ação você mata 10, 12 então não tem que se assustar porque às vezes um plano de ação é elaboração de uma política de privacidade elaboração de um plano de resposta a incidentes elaborou o plano de ação você mata 20, 30 riscos então o importante não é a quantidade de risco que você tem é o que você vai fazer em relação a eles portanto as técnicas de tratamento de dado pessoal o que você vai fazer para tratar aquele dado pessoal que tem um risco extremo você está no plano de ação você sabe o que fazer e aí a pergunta do milhão depois de feito isso um bom mapeamento uma boa matriz de risco e um bom plano de ação para execução desses planos de ação no tempo ainda que tenha vazado ainda que tenha ocorrido um incidente quem pode dizer para vocês que vocês se omitiram alguém pode dizer para vocês que vocês respondem por omissão não, vocês não se omitiram porque você tem o tratamento na matriz você tem o risco e você está priorizando só que você não é super homem nem mulher maravilha e não tem um orçamento infinito e nenhuma estrutura com 350 pessoas então você tem que priorizar é assim na nossa vida quem é aqui quer ter uma Porsche quem quer morar numa casa com sei lá 10 quartos piscina aquecida não, estou aqui estou tentando chegar aqui nos sonhos de consumo pensem no sonho de consumo quem quer ter todo mundo quer realizar os seus sonhos de consumo por que vocês não podem hoje realizar necessariamente os sonhos de consumo de vocês sei lá se é o IAT sei lá o que é aqui em Florianópolis é um pouco diferente lá em Curitiba não tem sentido mas o sonho de consumo por que vocês não podem vocês tem limitação orçamentária vocês tem várias limitações eu no caso tenho uma limitação regional para ter um IAT por exemplo vou botar o IAT até onde eu tenho que botar em Balneário e aí a estrada não permite que a gente vá mais a última vez fui para o Balneário e levei 8 horas isso não tem sentido mas vai para a Praia do Paraná não vou nem falar do Praia do Paraná se não Caiobá não tem o IAT clube lá em Caiobá talvez não caiba do tamanho dos que vocês têm aqui mas tudo bem mas é isso a gente tem limitação então ninguém é super homem nem mulher maravilha você precisa fazer o que? priorizar você não se omite priorizando quando você prioriza você não se omite você só não realizou efetivamente mas quem é que vai dizer que você se omitiu? não pode dizer se você não agiu para causar o dano então você não responde certo? ou pelo menos você tem ou não tem uma boa defesa em relação a isso em relação ao fato de que você não descumpriu o LGPD de que você não agiu para causar dano de que você fez o que era possível ser feito percebe? então esse é o mínimo necessário amanhã a gente vai trabalhar em cima do mínimo necessário lembrando que para construir esse mínimo necessário e daí por final também o relatório de impacto à proteção de dados que também é um documento obrigatório e necessário também é um documento necessário e obrigatório por que que é? leem o artigo 29 lá a autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento e poderá emitir parecer técnico para garantir o cumprimento da lei então o controlador o órgão público ele tem que ter um documento que ele possa mostrar para a autoridade nacional que a qualquer momento pode fiscalizar daí a minha pergunta se a autoridade nacional de proteção de dados pode fiscalizar a qualquer momento você pode dizer para a autoridade peraí agora que você fiscalizou eu vou elaborar o relatório? não em relação aos dados que você tem que cuidar você já tem que ter o relatório pronto e por que essa interpretação? porque o artigo 5º complementa a interpretação da solicitação e da fiscalização a qualquer tempo pela NPD e diz o seguinte o relatório de impacto à proteção de dados é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados opa tudo a ver com o que pode ser solicitado pelo 29 de tratamento das pessoas que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos e garantias fundamentais bem como medidas de salvaguarda de mecanismos de mitigação de risco é por isso por exemplo e aí mais uma vez entra aquilo na nossa interpretação o que você tem que fazer relatório de impacto de proteção de dados tem que fazer de quais processos de todos? não daqueles processos que podem gerar riscos às liberdades e aos direitos fundamentais e que processos são esses? pelo teu nível de priorização de acordo com a tua política de gestão de risco podem ser os processos extremos os processos extremos e os processos altos os processos extremos altos e médios dependem da tua matriz e do teu apetite como regra a gente sugere um apetite mediano mais para conservador então quais processos seriam o objeto de elaboração de relatório? todos aqueles que estiverem acima do apetite médio altos e extremos já elabora o relatório já tem na mão o que você fez todos os riscos e os planos de ação porque se a NPD pedir você entrega na hora certo? então o mínimo necessário na prática esse é o desenho para você provar que você está adequado além das questões de encarregado ou seja nomeação de encarregado e etc e tal que essa é uma obrigatoriedade que a gente viu lá do próprio artigo 41 primeiro tem que fazer lá uma capacitação inicial quem aqui dessa sala nunca tinha ouvido falar em LGPD ou nunca nunca tinha entrado no mérito do que é LGPD assim desse jeito não sabia o que era dado direto indireto boa parte de vocês então veja como isso é importante por quê? porque a gente precisa saber que essa lei existe como tratar lá no gabinete lá no RH lá na área de saúde cadê ali na área de saúde etc isso é fundamental a gente precisa saber o que é um dado sensível o que é um dado de criança como fazer isso então essa capacitação inicial ela é muito importante não que esta esteja sendo uma capacitação inicial mas o conhecimento sobre o tema então tem que partir para isso depois o que você precisa fazer depois você precisa realizar as entrevistas e fazer uma análise de documento por exemplo a gente precisa saber grupo de trabalho a partir do curso de hoje o que vai fazer vai analisar qual documentação que vocês têm que cumpre o mínimo necessário mais importante lição de casa a pironte não temos nem mapeamento de dados nem matriz de risco então vamos colocar aqui no to do list vamos fazer isso porque é importante fazer porque é o mínimo necessário então vamos analisar quais documentos etc podem subsidiar e daí fazer as entrevistas como é que faz as entrevistas a gente lá no nosso processo pega o organograma e seleciona algumas áreas que são as áreas chaves no caso aqui da assembleia então vai lá ter uma entrevista com a diretoria geral uma entrevista com o setor de saúde uma entrevista com recursos humanos vamos fazer entrevistas por amostragens com 3, 4 gabinetes para verificar se todos os gabinetes funcionam mais ou menos da mesma lógica por amostragem se a gente vê que os gabinetes não tem nada a ver um com o outro faz com todo mundo conversa com todo mundo para entender a lógica de cada um do gabinete mas por que Pironti? porque pode ser que um gabinete traga um risco gigantesco que você não conhecia que tinha então é importante então a realização dessa análise de maturidade com documentos e entrevistas é fundamental e daí feita essa lição inicial e também não adianta eu falar fazer entrevista com o gabinete e dizer assim você capta dado de CPF e para que mas isso é um dado direto dado direto a pessoa não sabe por isso a capacitação inicial você sabe o que é o dado direto o que é o dado direto para ser anonimizado e daí você entra no data mapping e o data mapping ou inventário de dados ele tem que ser feito como regra para ser completo e essa é uma metodologia que é uma metodologia que de alguma forma ela foi importada da GDPR que é a legislação o guia orientativo europeu sobre proteção de dados que vem de um sistema também que é bastante utilizado que chama OneTrust e dentre outros sistemas utilizam essas metodologias mas da verificação do data mapping ou inventário de dados em três grandes pilares processos terceiros ou ativos ou processos ativos e terceiros não necessariamente nessa mesma ordem não boa excelente a tua pergunta não ela depende de consentimento porque a não ser que exista uma política institucionalizada e que tenha relação direta com uma outra base legal de interesse público e daí para a faculdade nesse caso é uma faculdade estadual vamos imaginar que existe uma política estadual de igualdade etc e promoção da diversidade aí nesse caso ela poderia tratar em nome do interesse público mas como regra não como regra a base legal do consentimento aqui prevaleceria então essa professora teria que consentir ainda assim com esse tratamento porque é um dado sensível entende é não é que está ótimo mas é que a remuneração nesse caso é ainda mais absurda porque a consequência ou seja se não preencher o cadastro não recebe ou seja uma forma de o teu consentimento não é livre ele é coagido né então assim certamente nesse caso aqui a irregularidade é clara né mas do ponto de vista técnico vamos esquecer a vinculação com a remuneração como regra ela também não poderia ser obrigada por este ou por qualquer outro motivo ah não se você não clicar ali eu não termino o teu cadastro você vai ficar com o cadastro antigo sem atualização não pode essa é uma base que não é obrigatória no cadastro a não ser que haja uma política pública outra base legal acho difícil identificação do controlador eu posso querer saber quem é o controlador e se há co-controladores nesse dado quem trata esse dado é a Assembleia é a Assembleia e o Ministério Público é a Assembleia e o Ministério Público e o TCE quero saber quem é o controlador para fins e com quem você compartilha esse dado informações de contato do controlador informação acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade então ah é o Ministério Público então ele recebe esse dado por que que você compartilha esse dado tribunal de contas recebe esse dado por que para fins de prestação de contas para fins de fiscalização e etc você pode saber responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e aqui estas políticas talvez vocês ainda não tenham mas deixar claro qual é o desenho do processo e os níveis de alçada e responsabilização de cada servidor que trabalha com aquele dado isso é fundamentalmente importante porque é um direito do titular e direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 que é este que é o que o titular de dados tem o direito de obter confirmação da existência do tratamento acesso aos dados correção dos dados incompletos inexatos ou desatualizados anonimização bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários excessivos então um sem número de obrigações que o controlador tem que ter e direitos que o titular tem em relação ao tratamento desse dado pode perguntar teu nome é Marina perfeito teu procurário médico é de direito do paciente mas ninguém tem direito a ele não ser o médico que vai deixar ele e o próprio paciente só que o paciente ter acesso a esse dado tem que ter uma solicitação sem colocar qualquer hospital que vá que não pode ir lá e olhar o teu procurário vai ter uma solicitação o procurário vai ser preparado e entregue para você quando a gente pega esse artigo e fala que a pessoa tem acesso aos dados eu posso limitar esse acesso eu posso dizer olha você vai ter acesso a esse dado daqui a uma semana na verdade você tem um prazo para responder esse requerimento o encarregado provavelmente essa pessoa vai pedir isso por meio do encarregado o encarregado tem até 15 dias para responder esse requerimento mas você limitar este dado que é pessoal você não pode dizer eu te forneço os teus dados pessoais mais pela metade porque outros dados eu não posso fornecer se o dado é dela você tem que poder fornecer porque é o dado dela o que ela não necessariamente pode é dizer eu quero que esse dado seja eliminado do teu sistema ou eu não quero que esse dado seja compartilhado com o SUS existem políticas públicas que são satisfeitas então assim se a pessoa estava com Covid foi lá e você detectou por meio de um teste rápido você vai compartilhar esse dado com o SUS você vai minutar isso no teu sistema e o dado da pessoa vai ser compartilhada claro que o SUS para fins de tratamento e de divulgação disso vai anonimizar vai ficar no sistema e a pessoa agora não tem como eliminar isso eu não quero que o meu dado faça parte da estatística não agora ela tem o direito de receber as informações de todos os dados que estão com você entende a diferença sim não sei eu sei eu tive que preencher também ah não você deixar disponível não a pessoa veja a pessoa ela tem direito a saber e a ter as informações sobre o tratamento agora ela ter liberado o acesso dentro da plataforma que é de controle da área de saúde é inclusive uma forma de proteger o dado você vai dizer olha eu vou te liberar a informação os dados são esses e para fins de registro eu tenho isso 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 teu eu quero eliminar não quero que você tenha isso não eu vou eliminar isso e aquilo lá eu não posso eliminar porque é política pública de saúde mas ok ah você por exemplo tem legislação em relação a retenção você pode dizer o seguinte não eu tenho que reter esse dado se você tiver um problema se você é hipertenso se você tiver um problema eu preciso saber você é alérgico eu sou alérgico a adipirona isso é um dado que você tem que ter senão eu entro lá você vai me dar uma adipirona e eu vou ter sei lá de glote não lembro como é o nome você sabe melhor que eu mas é isso então assim tem dados que você não vai eliminar em razão da tutela da saúde você tem base legal para isso para tutelar a saúde do servidor alguns dados você tem que manter não pode eliminar ainda que seja um direito é um direito dele pedir eliminação dos dados é o consentimento tá eu fui fazer a consulta e eu consenti que você fizesse o exame e o exame deu que eu tenho lá tal coisa eu tive que dizer que eu sou alérgico até lá eu consenti agora eu quero eliminar não pode não pode porque isso é tutela da saúde isso é política pública aí você como enfermeira vai saber lá que está na gestão da saúde da assembleia dizer se há legislação melhor o que eu até se há legislação se há tutela da saúde se não há e etc perfeito a gente falou sobre isso né Edna no intervalo perfeito tem na verdade veja quando esta pessoa acessa o teu a tua área de saúde na assembleia se ela tem que passar por perícia para determinada concessão de benefício ou determinada concessão de alguma situação específica de saúde né ou seja ela vai precisar consentir que esses dados sejam compartilhados com a perícia médica do estado para que ela possa fazer a perícia porque caso contrário ela sequer fazer a perícia vai né é claro que no tratamento deste dado de saúde se você estiver ali tutelando a saúde do paciente você dizer o seguinte você na saúde da assembleia avaliou né como como enfermeira você é enfermeira você me disse né você avaliou como enfermeira você detectou ali um possível burnout um possível total uma possível depressão uma situação e a pessoa não concordou em fazer a perícia mas você vê que ela precisa ser afastada para tratamento porque senão vai acontecer o pior para ela na saúde dela daí você pode por profissionais de saúde para tutelar a saúde ainda que ela não queira que o dado seja compartilhado você pode mandar ela para a perícia você está tutelando a saúde dela então vai ter que ver no caso concreto como regra tá mas como regra você vai poder compartilhar o mais importante do compartilhamento não é se a pessoa concorda ou não porque você como enfermeira que avaliou a situação vai estar tutelando a saúde dela e vai ratificar que ela precisa de uma perícia que ela precisa de alguma coisa o mais importante é o termo de compartilhamento com o estado de santa catarina porque o médico não é da assembleia e o médico vai receber toda essa documentação inclusive uma avaliação preliminar tua dizendo que essa pessoa pode apresentar sintomas de depressão de burnout sei lá o que esse médico que recepciona ele precisa ter um termo de compartilhamento assinado com a assembleia porque se vazar de lá ele não é médico da assembleia concorda e você é controladora do dado então você abriu o dado do teu paciente interno da casa para outra casa que é co-controladora desse dado porque esse médico ele não vai submeter a tua orientação de tratamento ele vai dizer o seguinte aqui não basta só um afastamento aqui você tem que ter um afastamento e tem que ter mais tratamento pago sei lá o que vai te dar 1.500 coisas então ele está tratando o dado que é teu que é do paciente mas que foi você que controlou até algum momento de outra forma entende aqui o termo de compartilhamento entre vocês e o estado é necessário porque você está mandando dado sensível para o estado e você não sabe como é que esse médico vai fazer e daí ele tem que ter uma política de descarte dessa informação uma política de de tratamento e como é que esse médico trata esse dado ele pega o prontuário e deixa em cima da mesa e se esse dado vaza da mesa dele não é? é muito engraçado isso porque no escritório em escritórios de advocacia por exemplo hoje lá no escritório de advocacia no nosso porque a gente atende muito a LGPD a gente tem sistema de proteção de dados a gente tem todo o processo mas antes a gente gostava de dizer que o nosso escritório não tinha gaveta por quê? porque eu sempre achei que o que fosse para gaveta não saia da gaveta vocês já viram isso? para que existe gaveta? se você bota um documento na gaveta é porque você não quer ver aquele documento daí quando você vai ver já passou então assim a gente dizia não, não tem gaveta porque a gente sabe o que é prioridade hoje não é mais assim os documentos são todos virtuais com segurança da informação não tem nada você chega lá no escritório e o que tem em cima da mesa e a pessoa vai embora não deixa o processo lá tem forma de guardar chaveado e etc alguns tem inclusive senha dependendo dos documentos para guarda então tem todo um sistema de segurança da informação isso precisa ter compartilhamento de dados precisa ter mais alguma dúvida pessoal? não? então o artigo 18 ele é bastante amplo no sentido dos direitos dos titulares portabilidade de dados e etc isso é aquilo que eu digo você pega o teu dado manda da TIM para Vivo da Vivo para Claro e etc não estou fazendo propaganda de ninguém estou falando de basicamente quase todas a eliminação dos dados informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências isso é bem interessante informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento então você está lá fazendo uma atividade de consulta e a pessoa diz mas eu não quero consentir com isso eu vou consentir com todo o tratamento mas essa situação específica da coleta do dado sensível eu não quero compartilhar o que você faz? como é que é teu nome? Marina desculpe Marina que você já tinha falado eu esqueci Marina o que você faz? na dúvida você vai obrigar ela a consentir? não você vai dizer então peraí se tem uma dúvida sobre esse tratamento deixa eu perguntar para quem? para a encarregada de dados vou perguntar para a encarregada de dados se esse é um dado sensível que é obrigatório o consentimento e as consequências de você não fornecer se você não quiser consentir pode acontecer isso e isso e aquilo a encarregada não sabe exatamente qual é essa consequência porque tem questões jurídicas envolvidas ela pergunta para quem? para o departamento jurídico da assembleia para assessoria jurídica ou para a controladoria vai lá na Glaucia tal não sei o que para saber quais são as consequências disso se tiver relação com controle então entendeu? essa relação é fundamental por isso que existe o encarregado e a revogação do consentimento isso é interessante eu posso dar meu consentimento e tirar depois nas hipóteses em que não houver uma outra base legal para manutenção do dado direitos dos titulares isso é importante gente aqui o prazo não é o da LAI entrou uma solicitação pela ouvidoria esta solicitação tem relação com a LGPD o encarregado de dados não vai demorar 20 dias pela LAI para responder vai demorar 15 dias contado do requerimento então se vamos imaginar vocês não tem um canal direto de relatos ou se o canal de relatos de vocês não permite saber se é uma situação vinculada a dado pessoal porque as vezes você tem lá no canal de relatos sobre o que você quer falar dado pessoal já vai para uma ou tal coisa se é um canal amplo que é coleta de várias informações se for de LGPD proteção de dados tem que mandar para a encarregada de dados o quanto antes porque são 15 dias só e dependendo das informações ela tem que tramitar isso internamente claro que pode prorrogar e etc e tal mas tem que ter fundamento e depois do término do tratamento de dados o que eu faço bom o término do tratamento de dados ele pode acontecer quando a finalidade foi alcançada ou quando os dados deixaram de ser necessários terminou pediu o dado a finalidade foi alcançada o dado não é mais necessário terminou o tratamento o fim do período do tratamento então tem um contrato administrativo de terceirização contrato é de um ano não foi prorrogado cessou fim do contrato fim do tratamento revogação do consentimento titular deu o consentimento livre inequívoco informado diz que não quer mais retira o consentimento parou de tratar o dado lista de e-mails você vem para o evento daí você dá lá teu e-mail e tal você começa a receber lista de e-mails você vai por exemplo isso é eu atendo várias empresas do setor da construção civil aí você está vendo uma casa um apartamento sei lá aí você vai no setor de decorado só no plantão de atendimento de decorados aí você entra e você dá teu nome milhões de imobiliárias vão começar a mandar e-mail para você milhões de aquela aquela empresa X vai começar a mandar e-mail para você de outros empreendimentos você foi lá e viu um decorado um apartamento de três quartos ela vai te mandar desde uma casa de 20 milhões de reais com 20 quartos até um apartamento estúdio vai que você quer investir né então começa a receber aí você pode dizer eu não quero mais receber aí eu consenti em receber isso não quero mais você tem até no próprio e-mail lá né o retirado do do teu consentimento retira o consentimento não trata mais fim do tratamento o que não pode é não ter a revogação do consentimento por exemplo esses dias eu recebi um e-mail e daí eu falei olha não sei como você captou o meu dado mas eu não quero mais receber esses e-mails ah ok me desculpe doutor e etc e tal uma semana depois e-mail de novo ó acho que houve um problema você esqueceu de tirar o meu e-mail aí do teu sistema que sistema não tem sistema lista de transmissão né não tirou daí na terceira vez aí tinha um telefone eu liguei falei ó não quero causar problema não sei o que mas é um case interessante tem que tirar aí não veio mais tirou e determinação da autoridade nacional de proteção de dados então essa é uma determinação que a NPD pode dizer ó tem que tirar o dado né acabou o tratamento artigo 16 os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento no âmbito dos limites técnicos das atividades autorizada a conservação para as seguintes finalidades então acabou o tratamento qual é a consequência natural elimina o dado é isso que diz o CAPUT eu posso manter este dado para algumas finalidades cumprimento de obrigação legal ou regulatória então tem uma lei que diz que eu tenho que manter o dado por 5 anos por 3 anos na área de saúde por exemplo que eu tenho que manter os dados para fins de política pública etc eu tenho ali uma determinação legal ou ainda uma determinação regulatória né então eu tenho lá alguns dados vinculados a uma regulação específica de determinado setor tem que manter estudo por órgão de pesquisa garantida sempre que possível anonimização então aquele dado ele é vinculado né a uma pesquisa que é realizada de forma reiterada eu vou manter esse dado para fins de pesquisa e de preferência de forma anonimizada transferência a terceiros desde que respeitados os requisitos de tratamento dispostos desses dados então ó eu terminei o tratamento né mas eu vou transferir a terceiros desde que respeitados os requisitos dispostos nessa lei inclusive em sendo o caso o consentimento se se tratar de outra base legal ou não política pública etc e tal não né mas terminei o tratamento detectei que aquele processo é necessário que seja encaminhado um ofício ao ministério público para verificação de possível regularidade etc bom eu termino o meu tratamento e daí eu compartilho vai depender de consentimento nesse caso não porque eu estou transferindo em razão de uma obrigação legal por exemplo mas estou respeitando o disposto na LGPD tem uma base de dado para isso e uso exclusivo do controlador vedado o seu acesso por terceiro e desde que é anonimizado então eu vou manter esse dado né de forma anonimizada para uso exclusivo meu no futuro isso também é possível pessoal em relação a base legal que vocês usam aqui na assembleia a gente viu que o artigo 7º tem 10 bases legais concordam dessas 10 bases legais nós temos uma base legal no artigo 7º e por isso que eu não entrei no mérito quando a gente falou lá do artigo 7º inteiro que é o inciso terceiro que vai dizer o seguinte ó vamos só lembrar inciso primeiro consentimento inciso segundo que eu falei que era a maior parte das bases de dados pelo princípio da legalidade que é cumprimento de obrigação legal vocês no exercício vocês estão cumprindo obrigação legal o tempo todo e o inciso terceiro ele ainda traz uma base legal adicional que é específica administração pública porque o cumprimento de obrigação legal pode ser para a administração pública ou para a iniciativa privada aqui ó pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos convênios ou instrumentos congêneres então tudo que for tratamento de dados necessários à execução de política pública previstas em legislação regulamentos portanto atos normativos e aqui é interessante a NPD entende que atos normativos ou seja atos que são atos infralegais podem ser inclusive políticas institucionalizadas então políticas de compliance políticas de proteção de dados as políticas internas também são atos normativos previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos e convênios então ou está na lei em ato normativo ou está em contrato convênio e instrumento congêneres qualquer uma dessas hipóteses permite o tratamento de dados pela administração pública daí diz o seguinte ali no final observadas as disposições do capítulo 4 e o capítulo 4 opa ele começa com o artigo 23 e esse artigo 23 ele é quase uma base legal específica para a administração pública porque ele diz o seguinte o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo primeiro da lei então o que é importante aqui aplica a lei de acesso a informação aplica o artigo 23 a base de dados da administração pública deverá ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública então eu quero tratar a base legal de interesse público finalidade tem que ser público o tratamento do dado tem que ter um tratamento dado de finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições do serviço público então na verdade o que que faz o inciso terceiro e o artigo 23 especificam ainda mais aquilo que a gente viu na base legal do inciso segundo do inciso quinto do artigo sétimo de o seguinte você pode tratar para tutelar aqui o interesse público de várias formas do dado pessoal desde que tenha uma política pública envolvida e essa política pública seja respaldada por lei e regulamento ou contratos e instrumentos congêneres que sejam equivalentes e desde que sejam para cumprir o interesse público com o objetivo de executar essas competências legais que autorizaram o tratamento perfeito até aí então como regra concordam que quase tudo se enquadra no artigo 23 o consentimento aqui é exceção quando é que o consentimento vai ser exceção quando a gente estiver lá na área de saúde tratando uma situação específica quando a gente estiver lá na ouvidoria tratando alguma demanda específica de proteção ao denunciante etc e tal em relação aos dados pessoais daquele denunciante então algumas situações específicas demandarão consentimento ou outras bases legais mas como regra tudo está dentro dessa ideia e para que você possa usar o artigo 23 como uma base legal específica vinculada lá ao artigo 7 inciso 3 desde que e aí eu vou para o inciso 3 já direto aqui seja indicado e encarregado então vocês não podem usar essa base legal do artigo 23 ou a fruição do artigo 23 para enquadramento e tratamento do dado se não tiver encarregado então a assembleia já pode usar por isso que bateram porque vejam como é importante e desde que sejam informadas as hipóteses que no exercício dessas competências realizam o tratamento de dados pessoais isso muito vocês resolvem pelo hot site que vocês têm porque vocês dizem lá de alguma forma ainda que de forma indireta o porquê que vocês fazem o tratamento de dados pessoais dentro da assembleia qual é a forma que vocês utilizam esses dados pessoais vocês demonstram de alguma forma que vocês estão prestando informações de forma clara e atualizada sobre o tratamento de dados é claro que isso precisa de um aprimoramento como em todas as questões precisamos mas aqui é importante e o compartilhamento de dados esse aqui é um dos temas mais eu diria importantes quando a gente fala de LGPD no setor público sabe por quê? porque infelizmente no setor público a gente ainda tem a lógica daquele você sabe com quem você está falando esse é um problema lá quando eu fui procurador eu aprendi a abominar isso é muito difícil é muito difícil esse negócio de ah mas para que mudar essa foi a primeira sempre foi feito assim e o mais difícil é não doutor como é que a gente vai fazer isso sabe quem sabe quem que ele é sabe quem você está falando não tem noção do que você vai fazer sabe quem que a gente vai brigar não não quero brigar só quero pedir para assinar um termo de compartilhamento não mas não vai assinar né doutor ele não assina nada mas quem que ele é está acima da lei não mas ele é ele esse é o problema por quê porque o compartilhamento de dados ele diz o seguinte para vocês assembleia veja a assembleia é maior ou menor do que o poder judiciário é igual é um poder instituído concordam o poder judiciário é maior ou menor do que o ministério público é igual o tribunal de contas é maior ou menor do que a assembleia é igual ah não mas o tribunal de contas controla a assembleia de alguma forma né os gastos e etc ok mas constitucionalmente a assembleia tem como atividade de princípio a fiscalização né e o órgão do tribunal de contas né é órgão autônomo independente auxiliar nessa fiscalização de forma técnica etc mas não há hierarquia concordam não há hierarquia há hierarquia entre a assembleia e o poder executivo estadual não então pessoal se não há hierarquia há cooperação concordam e se há cooperação e eu sou controlador e eu vou compartilhar com outro órgão tão relevante quanto o meu tão importante quanto o meu uma informação que eu sou responsável como controlador então essa pessoa tem que ter comigo um termo de compartilhamento assim ó a responsabilidade que era minha até aqui continua minha pelo tratamento que eu vou continuar realizando mas você vai exercer tratamento sobre esse dado estou compartilhando essas informações dá um aceito aqui no recebimento desse termo de compartilhamento é um termo de compartilhamento quando você compartilha você compartilha com alguém ou você compartilha consigo mesmo com alguém então essa pessoa tem que receber concordam as informações o que que tem acontecido que eu tenho percebido na prática essa questão de pra que eu vou assinar um termo de compartilhamento sempre foi feito assim manda não não é que não é manda depois da LGPD são dados sensíveis de pessoas físicas então a gente aqui na Assembleia está fazendo a lição de casa se vazar daqui a gente tem como tem um plano de resposta incidente a gente está adequado aqui a última normativa da NPD ou a gente se adequou ao plano de respostas da NPD e tal e vocês como é que estão não a gente não precisa dizer pra você como é que a gente é independente então tá então assina o termo de compartilhamento só pra dizer que daqui pra frente vocês são responsáveis por esse dado isso é muito complicado há uma há uma um rechaço natural a assinatura desses termos porque alguns órgãos se colocam acima da fiscalização né ou acima da assinatura de termos e etc gente isso a política interna de vocês vai ter que resolver né a política de compartilhamento de informação vocês vão ter que deixar claro e vocês vão fazer o possível pra que esse termo de compartilhamento seja bilateral seja dialógico né seja um termo de compartilhamento que tem o aceite pela outra parte se não tiver você manda o termo de compartilhamento de qualquer jeito né e você não pode se negar a encaminhar as informações as informações muitas vezes elas elas derivam da obrigação legal né e essa obrigação legal ela vai com o termo de compartilhamento dizendo inclusive ó para cumprir a obrigação legal em relação a né lei X que vincula a prestação de contas tal 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 ao encaminhamento dos dados estou compartilhando com você os dados mas é importante esse termo de compartilhamento como nos contratos administrativos o pessoal da área de contratos veio falar comigo né tá por aí tem que ter lá no contrato administrativo você compartilha informação com empresa terceirizada e terceirização de serviço tem que ter o termo compartilhamento isso é muito importante ó o que diz aqui ó o artigo 25 os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado né ou seja as informações devem poder ser compartilhadas de forma estruturada e com operação que permite esse compartilhamento para o uso compartilhado com vistas a execução de políticas públicas a prestação de serviços públicos a descentralização da atividade administrativa e a disseminação e acesso de informações pelo público geral então aqui eu vou compartilhar aquela informação né é claro veja eu tenho que lançar informações ao portal de o portal PNCP né portal de contratações vou subir essas informações ali no próprio lançamento você tem que ter essas informações para cumprimento da LAI é diferente você está cumprindo a lei de acesso à informação né se essas informações contém informações pessoais né o compartilhamento ele está autorizado pelo próprio pela própria lei de acesso à informação preciso de termo de compartilhamento muito provavelmente na hora que você aceita o lançamento ou que você entra no portal você já ao se vincular ao portal fez este compartilhamento né esse aceito do compartilhamento de forma natural então o sistema aquele privacy by design que é a privacidade pelo design dos sistemas também tem que estar o termo de compartilhamento não precisa ser físico né ele pode ser um compartilhamento virtual e o uso compartilhado de dados deve atender a finalidades específicas de políticas públicas ou atribuição legal pelos órgãos e entidades respeitados os princípios de proteção de dados previstos no artigo 6º dessa lei e aí tem uma exceção em relação ao compartilhamento com entidades privadas é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais exceto em caso de execução descentralizada da atividade pública que exija essa transferência então se você tem uma execução descentralizada isso é muito comum por exemplo em universidades e etc em relação a estruturas vinculadas à universidade para cumprimento da execução descentralizada dessas políticas você precisa ter o encaminhamento dessas informações ou ainda quando houver previsão legal ou transferência em contratos convênios ou instrumento congênero então tem lá uma concessão de serviço público uma permissão de serviço público um termo de convênio com determinada entidade então eu posso compartilhar e na hipótese da transferência dos dados objetivarem exclusivamente a prevenção de fraudes irregularidades ou proteger a segurança e integridade do titular então vou compartilhar esse dado com a polícia vou compartilhar esse dado com o banco com as instituições bancárias etc e tal para prevenção de fraude ou segurança do próprio titular então eu posso compartilhar esses dados desculpe a polícia a polícia aqui é público eu tenho uma pergunta aqui quando a gente faz o fechamento do mês a gente manda um arquivo para o SCBF para a nossa previdência privada e ele vai um arquivo cadastral ou seja tem o dado 659 perfeito aí nós estamos conversando aqui por obrigação legal eu tenho que mandar então nesse caso não precisa ter um compartilhamento certo? errado porque por obrigação legal você tem que mandar então a obrigação legal diz o dado tem que sair dali e tem que ir para lá você tem que mandar agora o termo de compartilhamento vai dizer exatamente qual é a sua obrigação legal e qual é a finalidade para atender aquela atribuição legal você tem que dizer o seguinte olha eu tenho estou cumprindo aqui a legislação e é por isso que eu estou te mandando estas informações isso é óbvio a partir do momento que você tem uma obrigação legal mas o termo de compartilhamento ele é importante porque se alguém questionar o motivo do envio daquela informação você tem como comprovar lembre-se o seguinte quando você tem o termo de compartilhamento você pode ter informações sensíveis que saem dali e que dependam não só da conformação da obrigação legal mas de outras bases legais vinculadas então nesse caso para comprovar o termo de compartilhamento é muito importante quando vocês forem verificar esse termo de compartilhamento ele não precisa ser neste caso Glaucia um termo de compartilhamento bilateral você pode ter dentro do encaminhamento dessas informações a autorização legal e a finalidade pelo qual você está compartilhando aí você não precisa ter esse termo de compartilhamento assinado pelo Instituto de Previdência mas você tem no termo em que você está compartilhando aquelas informações e esse termo ele pode ser de maneira ampla não sei se faz isso por ofício se você faz isso por encaminhamento por meio de processo ou pelo meio do SEI você vai colocar ali a base legal que autoriza o compartilhamento da informação tá, você gera o arquivo e sobe na nuvem depende 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 da finalidade do tratamento se esse tratamento cessar todo ano e você tiver que retomar a informação todo ano acabou o tratamento novo termo de compartilhamento não acabou o tratamento o tratamento é continuado no teu caso não nesse caso das informações de previdência não todo ano você tem que mandar então você não precisa renovar este compartilhamento você fez uma vez você vai todas as vezes que você subir a mesma informação ter ratificação por meio do termo de compartilhamento que você já tem agora esse termo de compartilhamento daí tem que ver como é que você vai fazer isso para subir isso no sistema porque muito provavelmente daí pelo privacy by design o teu sistema vai informar que aquele compartilhamento foi feito para atender a obrigação legal XYZ na finalidade de interesse público e etc perfeito? mas o termo é importante façam o seguinte dê uma olhada lá até amanhã eu posso abrir isso para vocês aí a gente vê isso especificamente lá na NPD você tem um guia orientativo ao poder público nesse guia orientativo ao poder público no anexo 2 você tem as informações que são necessárias ao compartilhamento de dados que são as informações do termo de compartilhamento se essas informações estiverem contempladas quando você encaminhar ao Instituto de Previdência você já tem o termo de compartilhamento resolvido dentro do teu sistema entende? se você não tiver daí você precisa contemplar estas informações objeto finalidade o porquê da transferência etc a base legal que vincula a transferência tudo isso é documento do controlador certo? então esse termo de consentimento não necessariamente neste caso será bilateral mas você tem que ter as informações necessárias ao compartilhamento que não é só é obrigação legal estou mandando estou cumprindo porque esse documento é um documento que você tem que provar não, não, não o teu sistema mesmo vai parametrizar desta forma ou a tua política de segurança de informação vai fazer com que você tenha estas informações de compartilhamento o termo de compartilhamento ele é um termo bilateral quando o terceiro precisa aceitar isso porque não há obrigação legal ou porque de alguma forma é uma obrigação esporádica quando há obrigação legal você vai validar pela tua política de privacidade mas você tem que ter dá para entrar na internet aqui, será? será que dá para entrar na internet? que daí eu já mostro aqui são informações que você tem que cumprir na tua política de privacidade será que dá? ah, legal vamos lá a NPD só um minutinho obrigado peraí vamos fazer aqui mais rápido até procurar aqui via poder público documento público é, vamos aqui acesse o guia clicando aqui está lá, está indo? não dá para ler não dá para ler lá deixa eu tentar é, vou tentar aumentar agora deu então, o que você tem que responder dentro da tua política de compartilhamento do termo de compartilhamento uso compartilhado de dados pelo poder público se você tiver dentro da tua estrutura de processamento dessas informações de tratamento respondido todos esses aspectos aqui você cumpre as obrigações daquilo que o termo de compartilhamento supriria então, formalização e registro instauração de processos administrativos análise técnica e jurídica decisão administrativa celebração de contrato edição de ato normativo interno então, aquela informação que está sendo compartilhada ela tem a orientação interna de algum desses documentos sim então, você tem aqui uma formalização daquele tratamento realizado e do compartilhamento ele está indo para cumprir uma decisão administrativa um contrato um ato normativo interno etc se você não tem esse ato normativo interno que autoriza a tua política interna e privacidade de dados tem que dizer olha, eu compartilho o dado com o Tribunal de Contas em razão de um processo de prestação de contas e aí, eu tenho uma política de privacidade de dados que me autoriza o compartilhamento destas informações para cumprimento desta finalidade ficou claro? então, aqui é uma exigência e um requisito para uso compartilhado desses dados objetivo e finalidade descrição dos dados pessoais de forma objetiva e detalhada indicação da finalidade específica avaliação da compatibilidade entre a finalidade original e a finalidade do compartilhamento então, o que acontece? como é que é o teu nome? além da Glaucia? Janaína então, o que acontece Janaína? o que hoje nós não temos é essa lição de casa em relação ao que nós compartilhamos não basta simplesmente ah, eu tenho que cumprir todo mês você precisa de uma política em relação ao compartilhamento daquelas informações nesta política de compartilhamento você vai tratar os processos compartilhados que você encaminha por meio dessas bases legais e talvez esta política possa ter autorizado de maneira inclusive genérica daí a gente tem que ver o caso concreto a compartilhar essas informações de forma reiterada porque é óbvio que você não vai ficar toda semana fazendo esse documento e etc ou alimentando o sistema em relação a isso mas para você lançar no seio para você lançar na nuvem você tem que ter esses requisitos preenchidos aqui é bem legal você dar uma olhada nisso depois e com o tempo porque o próprio guia orientativo ele recomenda que o uso compartilhado tenha essas características veja é bastante coisa não é só cumprir obrigação legal infelizmente não, não faça isso não faça isso mas assim é importante e aqui cuidados se vocês não conhecem esse guia é bem legal dar uma lida nesse aqui tratamento de dados ao poder público está vendo isso aqui obviamente pessoal a gente pode simplificar porque a ideia é viabilizar o compartilhamento e o tratamento pela Assembleia com uma redução de riscos mas também não criar uma burocracia desnecessária então assim tudo isso vai ser autorizado ou ratificado pela política de privacidade de dados de vocês se na política de privacidade de dados vocês tiverem lá um capítulo do compartilhamento dizendo que os compartilhamentos que sejam vinculados ao cumprimento de uma obrigação legal serão compartilhados determinadas as finalidades de interesse previstas na normativa específica pode ser que a NPD assim entenda como razoável porque pode ser porque ainda não houve a gente não tem jurisprudência sobre isso ainda não houve fiscalização não houve então assim eu como professor eu preciso prever o que? o maior número de cumprimento das exigências possíveis se tem um guia orientativo eu não posso fugir disso não é só cumprir obrigação humana por quê? porque tem um guia orientativo que diz o compartilhamento ele passa por alguns requisitos e aqui deixa eu até buscar é que eu uso eu uso o Mac para mim é difícil sim sim eu estou é que até achar o control nesse até digitar olha lá 16 então aqui transparência e livre acesso etc e tal aqui compartilhamento de dados então aqui você tem todos os exemplos de compartilhamento e o que eles entendem por formalização e registro objeto e finalidade base legal duração e tratamento todas essas questões transparência de direitos titulares outros requisitos perfeito? então por exemplo uma coisa que seria interessante Glaucia e Janaína ah o guia está linkado no hot site então é dá para você uma coisa que seria interessante talvez por uma questão até de conceito seja vocês fazerem a separação do que será entendido pela assembleia como termo de compartilhamento e uso compartilhado da informação porque isso é importante aquilo que for entendido pela assembleia como uso compartilhado da informação e esse uso compartilhado derivado da obrigação legal por exemplo você poderá compartilhar excluído o termo de compartilhamento previsto na legislação o uso compartilhado daí vai haver co-controle daí você continua controladora da informação e o terceiro também você não está dizendo assim ó pegue esse dado é teu e aquilo e eu a partir de agora não tenho mais vocês tem responsabilidade que é uma responsabilidade co-compartilhada co-controladores e a NPD no guia orientativo ao poder público aos agentes de tratamento admite co-controle então aqui talvez seja legal a gente trazer essa distinção do que será objeto de termo de compartilhamento e o que é entendido pela assembleia como uso compartilhado da informação derivado de obrigação legal daí eu te diria Janaína que nesta hipótese você tem uma política anterior que diz uso compartilhado ele vai ser compartilhado sempre independentemente de termo mas tem que dizer isso se você não está dizendo não pode pressupor em razão das bases legais que incidem sobre o compartilhamento perfeito? porque não é parece óbvio mas não é entendeu? beleza? dúvidas? não peça demissão mas como vocês não tem ainda uma política de privacidade derivada dessa matriz derivada desses problemas então hoje isso não é um problema para vocês hoje vocês podem dizer eu estou entendendo como uso compartilhado ponto sinceramente eu pironte acho difícil você ter alguma responsabilização em razão disso isso aqui é uma adequação que você vai ter que fazer se a NPD achar alguma coisa é só a partir de agora firme termos de compartilhamento nestas hipóteses e o uso compartilhado você deixa claro na tua política de que você não precisa de termo porque é obrigação legal entendeu? então o risco ainda é um risco bem tranquilo e controlado eu acho eu acho tá bom pessoal até aí? já são cinco para as seis? verdade? tá então vamos lá tá lá e a comunicação a NPD e consentimento no compartilhamento então a comunicação o uso compartilhado de dados de pessoas jurídicas de direito público a pessoa de direito privado será informado a autoridade nacional exceto então compartilhei com a entidade de direito privado tenho que informar só não vou informar quando nas hipóteses de dispensa de consentimento se o particular não precisa consentir é porque eu posso tratar o dado então eu não preciso informar nos casos de uso compartilhado de dados em que será dada publicidade nos termos do inciso primeiro do caput do artigo 23 que é aquelas hipóteses em que o próprio site os sistemas de informação lei de acesso a informação e etc já dão conta desta possibilidade de compartilhamento e nas exceções do parágrafo primeiro que são aquelas exceções vinculadas a descentralização de serviço a contratos convênios e etc ou para fraudes e segurança do próprio titular então nesses casos daí eu não preciso informar em todos os outros casos eu informo a NPD gente isso aqui gera muita polêmica a gente vai falar com o pessoal da ouvidoria sobre conflito possível conflito da LAI e da LGPD e etc principalmente em razão deste artigo 31 então como a gente tem aqui 5 minutinhos para acabar vamos tratar disso aqui amanhã e começar amanhã porque se eu começar agora para mim não tem problema vocês puderem até 6 e meia mas nós vamos até 6 e meia porque eu falo bastante e vocês vão ter bastante perguntas e bastante dúvidas então amanhã eu começo isso aqui logo cedo a gente começa bem no horário até porque eu tenho que acabar bem no horário que eu vou já logo depois eu saio daqui direto para o aeroporto mas a gente trata disso aqui com mais calma pode ser? legal pessoal final do dia de hoje alguma dúvida? não? gente obrigado até amanhã até amanhã Obrigado.